Boa tarde a todos que nos assistem em casa aqui no plenário. Boa tarde, senhores vereadores. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião iniciando nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que digitem suas senhas para confirmarem sua presença em plenário. Quero nesse momento também justificar a ausência do vereador Caminha, que está representando a Câmara Municipal de Blumenau num seminário de vereadores catarinenses em Brasília. Nos dias 28 a 31 de agosto. Bem como também o vereador Ricardo Alba, por motivos de doença, não poderá participar da referida sessão. E também justificar o presidente Marcos da Osa, que talvez vai sofrer um atraso devido a problemas também de doença. Eu quero convidar à Tribuna Livre a senhora Maria do Carmo Luca Aita, presidente da AFS Intercultural do Brasil, Comitê Blumenau, inscrita na Tribuna Livre desta tarde, e a convido a tomar assento junto à mesa diretora. Para o momento bíblico, convido o vereador Ailton de Souza Ito para fazer a leitura do mesmo. Boa tarde, Sr. Presidente. Comandade. Salmos. Para o momento de reflexão, convido o vereador Alexandre Matias, que falará sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, ao público presente. Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Convido agora e solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente. Muito boa tarde, Presidente Almir Vieira, que por hora conduz a mesa de trabalho, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui, a quem nos assiste em casa. Muito boa tarde. Reunião ordinária do dia 29 de agosto de 2017. Resumo do expediente. Correspondências recebidas. Convites. D. JGP, Conselhoria de Participações Limitadas, convidando para audiência pública linhas de transmissão 525 kW, Blumenau, Curitiba, a realizar-se em 14 de setembro, às 18h, na Sociedade Cultural Artística em Jaraguá do Sul. A mesa, diretora. Respostas. Correspondências. Correspondências. Ofício do Executivo. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 721, 724, 730, 731 de 2017. Em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 732, comunicando o veto integral ao projeto de lei complementar nº 7.318 de 2017, que altera a redação do artigo 1º da lei complementar nº 6.787, de 19 de outubro de 2005. A diretoria legislativa. Ofício comunicando as sanções de leis. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 718, de 2017. Lei complementar nº 8.460, 8.461 e 8.462 e lei complementar nº 1135. A diretoria legislativa. Mensagem nº 88, de 2017, encaminhando o projeto de lei complementar em regime de urgência que altera a lei complementar nº 1111, de 4 de dezembro de 2015, que autoriza a concessão de bolsa de residência médica a profissionais residentes no âmbito da rede de serviço do Sistema Único de Saúde. Institui gratificação especial por preceptoria e por coordenação do programa de residência médica e das outras providências. Mensagem nº 89, de 2017, encaminhando o projeto de lei complementar em regime de urgência que altera e acrescenta quadros de funções gratificadas de confiança no anexo 21º da lei complementar nº 1094, de 17 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo e das outras providências. Mensagem nº 90, encaminhando o projeto de lei de regime de urgência que autoriza a sessão gratuita de uso de terreno localizado no bairro Fortaleza Alta ao Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para a implantação de um centro de treinamento para a Polícia Militar. As comissões de Constituição, Finanças e Mista. Matéria do Legislativo. Indicações dos vereadores Adriano Pereira, Ailton de Souza, Oito, Alexandre Matias, Alexandre Caminha, Almir Vieira, Bruno Cunha, Jens em Urguimantau, José de Souza, Ozeca Bombeiro, Jovino Cardoso Neto, Marcelo Lanzarim, Marcos da Rosa, Aldemar Becker e Silvio Zimmermann. Ao Executivo. Matéria da ordem do dia exclusiva, projeto. Em fase de votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à lei orgânica nº 88 de 2017, de autoria do vereador Alexandre Caminha, e outros que acrescentam artigo 20B à lei orgânica do município de Blumenau, para instituir a Comissão Legislativa Permanente da Defesa Civil, bem como sua emenda nº 01. A ordem do dia. Senhores vereadores, vamos então agora para a tribuna livre. Qual eu passo a palavra para a senhora Maria do Carmo Luca Aitan, presidente da AFS Intercultural Brasil, Comitê em Blumenau, que fará a apresentação da organização. A senhora dispõe de um tempo de até 10 minutos. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, na presença do senhor, do vereador, Zeca Bombeira. Almir Vieira, desculpa. Demais vereadores, autoridades, comunidade presente, boa tarde. O AFS Intercultural Brasil é uma organização internacional, voluntária não governamental e sem fins lucrativos, vinculada ao American Field Service. O AFS é uma instituição centenária e sua sede se encontra nos Estados Unidos. No Brasil, a Secretaria Executiva fica no Rio de Janeiro. Estamos com mais de 60 anos de atividade e temos mais de 70 comitês. O Comitê Blumenau fez seu primeiro envio na década de 90, mas existe oficialmente há 14 anos. Estamos com mais de 20 voluntários atuantes, 15 escolas e 6 instituições parceiras, onde os intercambistas realizam suas atividades voluntárias durante sua experiência de intercâmbio. O AFS Intercultural, comprometido em oferecer oportunidades de aprendizagem cultural através de programas de intercâmbio, proporciona aos participantes conhecimento, desenvolvimento de habilidades e entendimentos que trazem contribuições significativas para vivermos em harmonia neste mundo diverso e cada vez mais interdependente, oportunizando a criação de um mundo mais justo e pacífico. Temos como filosofia aprender a viver em harmonia para fazer a diferença e enfrentar os desafios desta globalização. O AFS encoraja o respeito pelos direitos humanos e suas liberdades fundamentais, valorizando cada indivíduo sem distinção de raça, identidade de gênero, expressões, necessidades especiais, idioma, credo religioso ou status social. As atividades do AFS são baseadas em valores essenciais de dignidade, respeito às diferenças, harmonia, sensibilidades, interculturais e tolerância. Oferecemos diversos tipos de intercâmbio e temos programas para todas as idades. Programa High School, onde o estudante frequenta escola, o estudante de ensino médio frequenta escola no seu país de intercâmbio e traz aproveitamento escolar. Programa para adultos, acima de 18 anos, dependendo dos pré-requisitos de cada país. Programas para educadores, programas de trabalho voluntário, sendo alguns remunerados. Programas de férias, programas de estudo de idiomas, programas culturais. E o que nos difere dos demais programas de intercâmbio é o fato de nosso trabalho ser voluntário. Proporcionarmos intercâmbio de aprendizagem cultural e turístico simultaneamente. Oferecermos aconselhamento aos intercambistas, escolas e famílias hospedeiras. Proporcionando assim uma experiência de intercâmbio saudável e positiva para todos os envolvidos. Pois em cada comitê temos voluntários que denominamos conselheiros. São eles que acompanham todo esse processo, mediando situações de conflito culturais e realizando registros mensais da experiência no Global Link, plataforma do UFS. A pessoa interessada escolhe seu destino, onde pretende realizar sua experiência de intercâmbio. Oportunizamos também para o intercambista, que frequente uma escola no país de destino e obtém aproveitamento escolar. Priorizamos o vínculo familiar e a sensação de pertencimento àquela família que o acolheu, tornando-se membro desta. Temos uma estrutura organizada a nível mundial, em que damos assistência através de orientações ao intercambista e à sua família. Desde o momento em que ele mostrou interesse em realizar seu intercâmbio, durante seu intercâmbio e após seu retorno, onde fazemos acompanhamento para que seu reingresso na sociedade, na sua cidade, no seu país, seja o mais natural possível. O Comitê Blumenau, neste ciclo, está recebendo cinco intercambistas. Três italianos, um francês e uma peruana. Sendo três em Blumenau, uma em Brusque, outra em Balneário Camboriú. Contamos hoje com a presença da Lilian Recoba, do Peru, e da Martina Laia, da Itália. As nossas meninas. Contamos também, obrigada meninas, com as voluntárias da Ruth, da Mônica, e a voluntária recentemente vinda do seu intercâmbio, a Camila Trindade, que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência de intercâmbio. Por gentileza, Camila. Boa tarde a todos. Eu fiz intercâmbio pela UFS, que fui para a Argentina, este ano, no primeiro semestre, e só foi possível ir por causa que eu ganhei uma bolsa de estudos, que a UFS também oferece. E eu fui no dia 17 de fevereiro e voltei agora dia 19 de julho. Eu posso dizer que foi uma experiência muito boa, muito incrível, e deveria ser uma experiência que todos poderiam ter alguma vez na vida. Porque uma coisa é você viajar para o país como turista, e outra coisa é morar lá por um tempo. Porque aí você vê realmente a realidade do país. E agora que eu voltei, me tornei voluntária para continuar com essa linda missão da UFS. Muito obrigada. Obrigada. O Comitê Blumenau atende no sistema home office pelo telefone 479-9997-1052 e pelo e-mail do comitê, comitê.blumenau.fs.org. Deixamos também nas mesas os folders para os senhores vereadores divulgarem ao seu público e fiquem à vontade para ligar, que a gente atende com muito carinho, com muito prazer. Agradecemos ao presidente da Câmara, de vereadores, por ceder esse espaço na sessão para que assim possamos levar à comunidade blumenauense as ações do UFS Intercultura Brasil Comitê Blumenau. Muito obrigada e tenham todos uma boa tarde. Obrigado, dona Maria do Carmo. Quero agradecer à senhora. Em nome da senhora, agradecer também toda a UFS. A senhora, sinta-se à vontade de que, se quiser ficar aqui conosco, acompanhe nosso trabalho, ou se tem agenda a ser feita, a senhora está liberada. Obrigado. Concedo pela ordem, vereador Jovino Cardoso. Presidente, eu quero parabenizar a Maria do Carmo, também a SF, pela forma em que está conduzindo esses trabalhos, dando oportunidade para os nossos jovens e adolescentes, pela iniciativa, a um esforço que eles têm tido em especial, poder dar oportunidade aos jovens e adolescentes. Parabéns pela iniciativa, fazem feijoadas, eventos, arrecadações, a gente tem participado aí, e temos visto que merece o reconhecimento dessa casa também. Parabéns, que possam ter muito sucesso. Obrigado, vereador Jovino. Pela ordem, presidente. Concedo pela ordem, vereador Bruno Cunha. Quero parabenizar também, Maria do Carmo, através de ti, parabenizar todos os voluntários, todas as pessoas que fazem parte. Tenho a alegria de ter vários amigos que são envolvidos também nessa instituição, esse é o trabalho sério que vocês fazem. Enfim, conectando pessoas e conectando o mundo. Acho que essas vivências, elas transformam, elas transformam as pessoas e as pessoas ganham força para transformar a realidade. Então, parabenizo a todos os voluntários por esse belíssimo trabalho social que realizam. Obrigado, vereador Bruno Cunha. Vamos agora à ordem dos pronunciamentos. Iniciamos os nossos pronunciamentos com a bancada do Solidariedade. Convido o vereador Zeca Bombeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de até sete minutos. Muito obrigado, presidente Almir Vieira, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanham aqui, a todos que nos assistem em casa. Muito boa tarde. Quero aqui ser solidário com as meninas que me antecederam aqui. Realmente é de suma importância que todas as entidades venham a esta casa assim, esplanar, certo? Tudo o que eu faço e tudo o que pode ser feito, não só para o Pumenau, mas também para a nossa região. Parabéns a vocês. Sejam bem-vindos a esta casa. E, com certeza, esta casa é a casa do povo. Estamos sempre de portas abertas para atender a todos. E depois gostaria que a TVL soltasse imagens ali do terceiro batalhão, que eu tenho um vídeo ali para mostrar, que foi feito no dia 25, no dia do soldado. O sonho do aluno Diego Renan Cassiano da Silva, estudante da Escola Hora Perpétua Gomes, de 13 anos, foi realizado. Eu quero dizer para vocês que, como esse aluno aí, Blumenau hoje tem 5%, 5% de crianças que estudam na nossa rede de ensino, tanto estadual como municipal, na Escola Estadual e Municipal, que têm transtorno de déficit de atenção, certo? É o TDAH, é Déficit de Atenção e Hiperatividade, Síndrome de Williams, que interfere no desenvolvimento e deficiência moderada. Eu tinha um sonho de conhecer o Corpo de Bombeiros, e este vereador aqui o fez. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou fazer um anteprojeto nessa casa, um anteprojeto que eu vou mandar para o Executivo, para que seja feito, gente, junto com a Fundação Municipal de Esportes, e junto com a Secretaria de Educação, um projeto para que leve essas crianças, Jovino, que têm esse problema de imperatividade, que são 5% dos alunos de Blumenau. Isso nós estamos falando no total de mais de 2 mil crianças, porque passam de 35 mil alunos. Nós não estamos falando de uma margem pequena, de uma margem grande de alunos, para vir o Adriano, o Ito, o Gilson, o professor Gilson, que seja realizado o sonho dessas crianças. Muitas dessas crianças querem visitar o Exército Brasileiro, muitas querem visitar a Polícia Militar, muitos do Corpo de Bombeiros, certo? E está na mão, está tudo para ser feito aqui em Blumenau. Então, o que basta? Basta ter um anteprojeto para que essas crianças que têm, certo? Esse TDAH, que possam realmente ser atendidas e assistidas pela rede da educação. Quero dizer para vocês que quem realizou o sonho desse menino foi um vereador, mas ele vinha pedindo para a diretora e para a professora, certo? Todos os meses, todos os dias, todos os anos. Não adianta deixar essa criança chegar em casa e dar um calmante para ela, viu, Becker? Não adianta, viu, Matias? Almir, Chauvino, deixar essa criança chegar em casa, Bruno Cunha, e dar um calmante para ela. Não é por aí o caminho, certo? Ela precisa ser assistida no seu déficit. E o seu déficit é esse, certo? Então, eu quero aqui parabenizar ao gabinete do Zeca Bombeiro, à escola que nos procurou. Realmente, eu vou fazer um anteprojeto, vou mandar para o prefeito municipal para que seja feito um projeto, que venha um projeto executivo para essa casa. E depois, gostaria que também a TVL soltasse um vídeo ali, de 26 segundos, com o áudio, fazendo favor. O policial militar foi morto a tiros ontem em Joinville, no norte do estado, durante a folga. Ele estava em uma loja comprando presente para um dos filhos. Dois homens chegaram em um carro, e um deles entrou na loja atirando, e logo depois os dois fugiram. Olha só, o policial Joacir Roberto Vieira, de 43 anos, morreu ainda dentro da loja. Ele estava há 19 anos na polícia militar. Ninguém foi preso até agora. Vocês sabem por que esse policial foi morto? Porque ele descobriu o que o projeto de lei que eu quero fazer nessa casa vai ao encontro do que esse policial fez. Ele descobriu que dentro do residencial Minha Casa Minha Vida, estava tendo, sim, tráfico de droga, e repassou isso para a polícia civil, para o P2. O que aconteceu? Não foram lá assaltar a loja. Foram lá, entraram, só mataram o policial, só mataram o policial e saíram. Estou querendo fazer um projeto de lei nessa casa que eles dizem que é inconstitucional. Todo mundo diz que é inconstitucional o projeto de lei que eu quero fazer nessa casa. Mas, engraçado, para fazer malabares na Sinaleira, se for correr com os malabares que estão fazendo malabares com facão, vão chamar quem para tirar eles dali? A polícia militar. Aí é constitucional, aí pode. Aí pode, não é, Bruno Cunha? Aí pode. Aí a Constituição não vai contra. Já viu como é que é, Gilson? Aí pode. Aí não é inconstitucional, Matias. Fizeram um projeto de lei que a polícia militar vem tirar os caras que estão fazendo malabares, se tiveram fazendo malabares na Sinaleira, Adriano. Aí pode, não é inconstitucional. Agora um projeto de lei, certo? Que venha a beneficiar todo o município de Blumenau, que não é só para Minha Casa Minha Vida, certo? É a ficha de conduta do cidadão, a ficha de conduta da pessoa, certo? Quando ela for fazer qualquer inscrição para qualquer apartamento, não só Minha Casa Minha Vida, não só a família menos favorecida, mas em todas as famílias, aí não pode. Porque daí o Legislativo está fazendo um projeto de lei que vai de encontro com a polícia militar, que é do Estado. Agora, fazer um projeto que a polícia militar vai lá tirar o cidadão, aí não é nada inconstitucional. Quer dizer, são coisas engraçadas que acontecem nessa casa que eu não consigo entender. Um monte de projeto inconstitucional passa nessa casa, e uma coisa que é para beneficiar todo mundo, está aí a prova agora, queria que o Ari soltasse as fotos ali, fazendo um favor, Ari. Está aí a prova agora do policial morto. Isso que está acontecendo lá é futuramente que nós temos que evitar, gente, aqui em Blumenau. Temos que evitar. Nós não podemos deixar com que a vida dos nossos policiais, daquelas pessoas que estão dando a vida por nós ali, sejam ceifadas desse jeito. Por isso que estou fazendo um projeto de lei que venha a calhar, que não venha a deixar chegar no estado que já chegou Joinville e que já chegou Florianópolis. Porque Florianópolis e Joinville já chegaram no ponto que está, no pé que está, porque não fizeram nada antes. Não fizeram lei antes para proteger os policiais militares. Quero dizer aqui que estou fazendo lei, sim, para proteger os policiais militares e para dar mais segurança ao nosso munícipe. E digo mais, e digo mais para vocês. Digo que tem que ser feito em toque de urgência, em caráter de urgência. Até porque quero também parabenizar a Polícia Militar pelos brilhantes serviços prestados que vêm prestando a nossa comunidade, certo? E mais, quero dizer mais. Quero dizer para vocês também que esses brilhantes soldados que nós temos, pela quantidade policial reduzida que nós temos, eles vêm fazendo brilhante papel diante da nossa sociedade. Então, é isso que nos deixa tristes, certo? Projetos que vêm a calhar, que vêm beneficiar todo o munícipe, nesta casa inconstitucional, não podem fazer. Agora, quando não tem nada a ver, que nem um dos malabares que eu citei, se pegar o malabares ali, fazendo ali, quem vem tirar os malabares é a Polícia Militar. Aí pode. Também é atribuição do Estado. Também fica na mesma. Fica na mesma viela. Serei isso nesta tarde. Muito boa tarde a todos. Obrigado, vereador Zeca. Convido agora pela bancada do PR o vereador Ailton de Souza. Ito, com o tempo de sete minutos. Vou falar mal de ti, Bruno. Sr. Presidente Almir Vieira, demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, comunidade aqui presente, eu destaco, diretoria de parceiros voluntários da AFS, AFS, parabéns pelo trabalho, continue com essa luta, que é importante esse intercâmbio para a nossa população. Muito importante. Parabéns. E boa tarde a todos. Sr. Presidente, hoje gostaria, primeiro a gente tem que, quando a gente ocupa essa tribuna e faz os questionamentos, faz as cobranças, quando acontece, acontece a reivindicação atendida, temos que ter a humildade, como eu sempre falo, sempre citei aqui, de agradecer. Eu gostaria que o Ari mostrasse as fotos da BR-470 ali, por gentileza. A gente fez aqui, coletivamente, os demais vereadores, o requerimento, alguns pedidos, foi retirado aquele entulho que estava na BR-470, foi retirado uma boa parte dele, ficou só mais um, apareceu mais um monte agora essa semana lá, mas, assim, eu agradecer ao DENIT, ao Executivo, que articularam rapidamente a retirada desse lixo, e eu só peço ao Executivo da possibilidade de colocar umas duas placas, proibir de estacionar lixo, conforme a lei municipal, tal, tal, para tentar ver se consegue coibir a população de não jogar mais lixo naquele local. Mas parabéns ao DENIT, parabéns ao Executivo, que agilizaram a retirada desses entulhos na nossa rodovia. Dando sequência, Sr. Presidente, fotos do Atlon de domingo também, podemos acompanhar no domingo de manhã, do Atlon aqui na nossa Via Expressa, mais de 270 atletas, a demonstração, demonstração de organização de toda a diretoria, o Dr. Robson e toda a sua equipe, população prestigiou, circuito catarinense, quem participou, quem pôde acompanhar na Via Expressa, percebeu que realmente tem segurança. Então, aquele requerimento que a gente solicitou via ao CETERB, a possibilidade de estudar uma futura utilização aos domingos de manhã, por esse pessoal que faz ciclismo, triatron, do atron, eu acho que o local é ideal, eu acho que temos que tentar agilizar, que eles possam ocupar esse espaço, porque, com certeza, é um esporte de alto rendimento que precisa de um espaço como a Via Expressa. Domingo foi mostrado, foi provado, a via foi interditada meia pista, e o controle da guarda de trânsito, agradecer ao CETERB também, que deu toda a sustentação, o controle foi rigoroso, a população não teve o que se queixar, pôde acompanhar bastante todo o evento. Concedo uma parte ao novo vereador. Com autorização do orador, o vereador Marcelo Lanzarinho. Vereador Ito, inicialmente, parabenizar a vossa excelência, que realmente trouxe aqui, a semana passada, a questão do lixo ali, a margem da BR-470, e ver o quanto é importante, realmente, a fiscalização, o acompanhamento do vereador em diversas situações, e aí fico feliz que hoje o senhor nos traz aqui, que o DENIT fez a sua parte. Com relação à questão da Via Expressa, também concordo com a vossa excelência, uma ideia interessante, importante, mas nós precisamos olhar com um pouquinho mais de cuidado para a nossa Via Expressa. Principalmente, vereador Ito, vereador Sivu Zimmerman, na qualidade do asfalto que nós temos na Via Expressa. Uma via que tem o seu limite em 80 km por hora, então é uma velocidade considerável, tem recebido vários remendos que eu considero realizados de forma inadequada, e pouco resolutivos, se nós formos olhar os últimos que já foram feitos, inclusive estão se deteriorando. Então, parabéns, vereador Ito. Acrescento a sua fala e o meu pronunciamento. Parabéns também, vereador, concordo pernamente com o senhor também. Eu acho que a qualidade do asfalto, no final da Via Expressa, a gente ter percebido que o trânsito muito pesado naquela localidade vem causando danos. Corre, todas as semanas abre novos buracos naquela via, mas eu tenho certeza que vamos tentar achar uma solução para que isso não ocorra mais. Dando sequência, senhor presidente, a foto da caminhada da Cardioprime aqui no centro de Blumenau, também pude participar, acompanhei, tive a sensação do meu amigo Gilberto, que não está aqui hoje presente, de conduzi-lo e senti na pele realmente a dificuldade que a pessoa com deficiência de visócrina, o senhor Gilberto, tem, teve. Ele ficou muito contente, concluiu toda a caminhada, até me contou que tinha feito já uma caminhada lá na Nova Rússia algum tempo atrás, e lá realmente foi complicadíssimo, mas ele disse que esses desafios ele quer tentar conseguir manter para que possa estar em atividade, mas parabéns ao doutor Estaco, toda a equipe da Cardioprime pela organização, mais de 300 pessoas tiveram presente nessa caminhada, minha equipe acompanhou a caminhada lá na Vila Topal, não pude participar das duas, mas como hoje estou fazendo o tratamento com a Cardioprime, optei por prestigiar a da Cardioprime. Dando sequência, seu presidente, gostaria de fazer aqui um relato, seu presidente, um agradecimento, seu presidente, agradecimento ao CETERB, ao CETERB, a comissão da Rua Eishmaia, no nome do Rafael, Doracy, Elaine, Elisa, toda a comunidade, as quatro associações envolvidas na região, Tatutiba, Marco César Coelho, Nereu Machado, Davi Lianzi, Ricardo e Guiorghe, Cebolinha, a Cláudia, o Evandro, da Paulo Zinho e o Filho, realidade, reivindicação da comunidade, a comunidade reivindicou que fossem instalados novos horários de ônibus naquela localidade, o CETERB fez uma planilha, tentar, vai tentar fazer, a partir de segunda-feira, dia 4, uma implantação, já é oficial, de oito novos horários de ônibus para aquela localidade. fez um desenvolvimento de ônibus que vinha da Via Moinho que entrasse dois quilômetros ali próximo da Eixmaia que não tinha ônibus, horário complicado à noite. A comunidade reivindicou, a comunidade foi atendida, parabéns a toda a comunidade. Bem por aí mesmo, a comunidade sabe que a gente tem feito os nossos encaminhamentos, os vereadores, o Adriano Pereira, o Matias, o vereador Inhas Mantal, o Ricardo Alba, todos os vereadores que participaram da reunião, tem feito os encaminhamentos e junto com a comunidade essa reivindicação atendida. Então, parabéns ao Rafael que organizou todos esses encaminhamentos lá. Presidente, dois minutinhos para concluir pela parte, por gentileza. Concedo a vossa excelência dois minutos. Dando sequência, senhor presidente, queria falar também do caminhão pipa. O meu doido, Adriano Pereira, hoje também foi bastante questionado, hoje na parte da manhã, senhor presidente, o diretor, o senhor David, lá da URB, esteve lá presente, lá na região, procuramos um empresário, já temos o local para conseguir captar a água, a partir de hoje já vai ser muito mais fácil para conseguir molhar as quatro vias, foi determinado lá que as quatro vias somente sejam molhadas, na possibilidade de conseguir concluir as quatro vias, ele se desloca para próximo da região. Mas, eu sei que a população tem cobrado constantemente, o caminhão pipa é um caminhão velho, passou por uma manutenção ontem, ontem a URB encaminhou para fazer uma manutenção na parte elétrica que acabou pegando fogo, mas foi consertado e hoje já está novamente em atividade. Eu sei que é um paliativo, mas, a gente tem feito os nossos encaminhamentos com a comissão da rua, com os demais vereadores, a gente sabe que o asfalto já tem os projetos prontos, viu, o líder do governo, o Régio, essa semana me passou que estão prontos os projetos do asfalto para ano que vem, botar agora o nosso ano para ano que vem começar essa luta para que o sonho se torne realidade. Estamos juntos, fiscalizando, estamos juntos com toda a comissão, com todos os vereadores. Eu tenho certeza que para ano que vem o prefeito municipal já demonstrou interesse em levar realmente o asfalto, que dê continuidade da Jacó, que siga, que ela escreve, vá para Paulo Zingo, Paulo Zingo Filho, e este mais, que a população pare de estar levando poeira. Eu acho que a população está cansada, tem cobrado constantemente, doutor, direito à população, ela tem o direito de estar cobrando que ela pague os seus impostos e nós, como legislador, temos que fazer os encaminhamentos. Estamos fazendo esse encaminhamento e o prefeito municipal tem nos acatado, tem nos recebido, a obras também tem nos atendido, dando retorno e nós repassamos à comunidade todos os encaminhamentos. O que é importante é que a comissão está em ativa, a comissão está cobrando junto com os vereadores envolvidos e pode ter certeza que a gente estará do começo e do final fiscalizando esse tão sonhado asfalto que venha para a nossa região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ito. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Adriano Pereira do PT com o tempo de sete minutos. Boa tarde, colegas vereadores, que nos acompanham aqui no plenário, também através da TVL, internautas, fotos da última sexta-feira, onde estivemos lá na Itopavazinha, prestigiando a comemoração dos 40 anos do Grêmio Itopavazinha, quatro décadas de muitas lutas pelo esporte, de muitos títulos, de muito orgulho para o bairro Itopavazinha e para a nossa cidade. Mais uma vez, parabéns a todos que fazem parte destes 40 anos de Grêmio Itopavazinha, através da diretoria atual, cumprimento a todos e que possam continuar mantendo atuante e vivo junto a essa comunidade e em nossa cidade, contando sempre com o apoio também dos comerciantes, empresários daquela comunidade, das lideranças comunitárias e todos que amam o esporte. Fotos na sequência do evento realizado no último sábado no ESF Geraldo Schmidt Sobrinho, no Salto Norte, onde passamos no período da tarde, que foi um sucesso, onde aqui quero parabenizar toda a equipe desse ESF, os parceiros, os colaboradores e apoiadores deste evento e que outras unidades de saúde em busca e da mesma forma também se mobilizar e organizar para a realização destes eventos ou melhor, de eventos dessa natureza, onde teve a Cão Minhada, Cão Minhada, Brechó, coleta de preventivo, oficina de artesanato, presença do Clube de Mães, teste de glicemia, vários outros serviços e atrações envolvendo a comunidade local. Parabéns aí e toda a equipe lá do ESF, Geraldo Schmidt Sobrinho. Fotos, ontem também pela manhã participei junto com a minha assessoria na FURB, de mais uma reunião sobre o lar legal, presença da deputada Ana Paula, da OAB, FURB, Uniblã, estavam presentes os vereadores Almir e Becker também. A expectativa da sociedade, das comunidades, do povo, só aumenta com relação a este programa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e temos que agilizar a sua implementação em nosso município, não deixá-lo ser corrompido por politicagem, não burocratizá-lo, pois o objetivo do programa é tentar facilitar e ser abraçado, como já falei aqui, pelo poder público, pela Secretaria de Regulação Fundiária em conjunto com todos que querem o êxito deste programa e querem que dê certo, para que ele funcione, ajudando a fiscalizar, divulgando de forma correta como funciona, quem atenderá, aceitando parceiros que ajudem e não atrapalhem, neste caso, quem sabe a FURB e outras instituições que possam colaborar, enfim. Como vereador e presidente da Frente Parlamentar de Regulação Fundiária e Habitação, quero que dê certo, embora todos nós saibamos que não será fácil resolver os problemas nessa área e em toda a nossa cidade, que até então sempre foram deixados de lado em último plano. Essa que é a verdade. Mas sabemos que é preciso começar, avançar, para quem sabe um dia termos um cenário melhor, termos uma grande porcentagem do que hoje é regular, uma grande porcentagem de famílias blumenauenses com dignidade de ter imóveis regularizados. Então, aqui vai o apelo ao prefeito para que faça sua parte também, para que este projeto dê certo em Blumenau. E mais do que isso, faça através dos demais meios que existem para se trabalhar a Regulação Fundiária, o povo ter acesso à cidadania, à dignidade e à escritura de seus imóveis, onde passarão também a contribuir na sequência, vereador Silvio, com o IPTU, por exemplo, ajudando na manutenção da nossa cidade nas mais diversas áreas. Estruture também, tecnicamente, e bem tecnicamente, a Secretaria de Regularização Fundiária. Faça ela dar resultados e cobre resultados. Você foi eleito prefeito para isso, como diz o nome, executivo, para executar, administrar, cuidar, fazer. Tem o nosso apoio nesse sentido, mas a nossa cobrança também. Chega de uma blumenau dividida também por placas verdes e amarelas, onde temos loteamentos como o Dona Edith, por exemplo, reurbanizado, calçado, com coleta de lixo, iluminação pública, rede elétrica, de telefone, enfim, porém, com todas as ruas de placa amarela, com cerca de 300 famílias que ali residem, não recebendo suas correspondências pelo Correio, por exemplo. Lamentável. O povo da Vila União, Bromberg, Vila Feliz, Pedro Kraus, Araranguá, Garuvas, Endron, Figueira, Viliense, Emil Vemut, Arthur e inúmeras outras. É diferente do povo da Alameda? Concedo a parte. Uma parte. Com a autorização do orador, vereador Gilson de Souza. Vereador, parabéns. Hoje, inclusive agora, na parte da manhã, dei uma ligada para o secretário Juliano Gonçalves e mandei um recadinho para ele que, embora o meu foco esteja no CETERB, esteja na CPI, eu não esqueci ainda outras secretarias e estou fazendo meu trabalho de fiscalização. Cobrei porque no sábado estive lá no Fidelis, lá na Coab, e vi o residencial Minha Casa Minha Vida pronto, pintado, e eu falei, e aí, queridão, como é que está o negócio? Vai ou não vai? Vai resolver ou não vai? E aí, as coisas têm que cobrar, têm que caminhar, e parabéns ao senhor por fazer isso, é importante, e já mandei o recado. Embora o meu foco esteja no CETERB e lá, mas também estou de olho nas outras secretarias. Obrigado, vereador. Eu aqui, falando dessas inúmeras comunidades, perguntei, ou melhor, mencionei, são diferentes do povo da Alameda? Claro que são, se analisarmos a classe social, o poder aquisitivo, as condições de vida, moradia, infraestrutura, enfim, por esses parâmetros, sim, vereador Silvio, mas não são quando se fala em todos serem bluminauenses. E por isso, todos devem ter atenção no poder público, onde temos visto investimentos que devem deixar a Alameda e a região ainda mais bonita, e não estou dizendo que isso não deve ser feito, deve sim, quem mora ali também contribui bastante através dos impostos que paga. Mas que o povo dessas comunidades, dos bairros, das periferias, dos morros, das ruas de placa amarela, não pode ficar sempre à mercê, sempre lembrados em épocas de campanha, depois esquecidos. Onde o prefeito Napoleão afirmava em campanha que bastaria termos um prefeito que fizesse diferente dos outros para vermos esses problemas resolvidos. Então, já no segundo mandato, por que isso ainda não está acontecendo? Vamos relembrar com a ajuda da TVL. Blumenau, a nossa Blumenau, é realmente uma cidade linda. Mas o que muitos de vocês talvez não saibam é que existe uma outra Blumenau, escondida, à margem, esquecida. É a Blumenau de pessoas que moram em ruas sem nome, sem serviços públicos. Eu estou falando de ruas como essa, conhecidas como ruas de placa amarela. Hoje, o Blumenau tem 413 ruas sem nome, onde moram cerca de 11 mil famílias. Sim, 11 mil famílias que não têm direito a um endereço digno. Alguns podem dizer que essas pessoas estão erradas, mas não é verdade. Essas pessoas moram em 55 áreas espalhadas pela cidade e a maioria, 41 dessas áreas, pode sim ser regularizada. Só precisa vontade de mudar, precisa de atenção, de um prefeito que não se omita, que queira fazer diferente de todos os outros. E esse diferente de todos os outros que estamos esperando? Esse diferente de todos os outros que estamos esperando? Que estamos torcendo? Que estamos no quinto ano de mandato como prefeito na expectativa de ver tornando promessas em realidade? E não vamos torcer contra não, e não vamos fazer como fizeram lá em Brasília para derrubar o PT, quanto pior melhor, e até agora, junto com o Temer, nada fizeram para mudar o atual cenário. Vamos apoiar quando na prática fizer acontecer. Quando embarcar no carro comigo, por exemplo, vereador Silvio, e voltar nessas comunidades onde esteve, por exemplo, em 2012 fazendo campanha e nunca mais voltou, para olhar olho no olho, nos olhos dos moradores, no olho do povo e dizer, desculpe por ter esquecido de voltar aqui, desculpe por não ter feito o que prometi em campanha, onde disse que faria diferente, onde disse que conhecia essa realidade e lutaria para mudá-lo e assumir o compromisso de agora em diante, em tempo, fazer algo. Em 2012, também acreditei nessas promessas de campanha, também votei no Napoleão no segundo turno, também acreditando que veríamos essas comunidades sendo atendidas. Como exemplo, tenho essa foto de uma reunião lá na Emil Vembo, entre tantas, na oficina do Marcos, onde até hoje nunca mais subiu ou voltou naquela comunidade, onde nenhuma rua de placa amarela ficou verde, onde quando chove, ônibus não sobe, enfim, não leve a mal o prefeito, líder do governo, concedo mais três minutos. Vereador Adriano, devido aos apartes, concedo mais dois minutos para o senhor. Não leve a mal o prefeito, líder do governo, vereadores da base, as críticas que faço não são destrutivas, são construtivas, pois servem para relembrar compromissos, promessas, para lembrar que este povo e essas comunidades existem, mas, acima de tudo, para dizer que ainda tenho esperanças, e elas estão acima de políticas e de partidos. Estão na crença de que como seres humanos criados para fazer o bem, o melhor, podemos e devemos fazer acontecer e se esforçar para isso. Então, prefeito, se esforce para resgatar suas promessas e torná-las realidade. Tenho muitas esperanças ainda, e que bom, pois elas me movem quando penso em desistir, onde com coerência reconheço alguns acertos, obras e investimentos que através do seu governo tivemos em algumas comunidades, porém, muitas das mais esquecidas e só lembradas em campanha ainda estão desassistidas em nossa cidade. Por fim, teria muitas coisas para falar de agendas da comunidade, hoje não foi possível, o tempo sempre é curto aqui, mas destaco a visita há pouco em nosso gabinete, tem uma foto ali da Associação de Moradores da Vila Jonas Neves, da Coab, convidando para um risoto no próximo dia 16, a Associação de Moradores lá, trabalhando para a sua comunidade, a gente valoriza aqui também, sempre valorizamos o trabalho das associações de moradores. Também queria aqui destacar o novo CD do nosso amigo Rufino Saipte, ex-vereador, ex-presidente desta casa, está aqui, ex-vice-prefeito, está aqui também o novo CD, está aqui do nosso amigo Rufino Saipte, que também preserva e luta pela manutenção, pela preservação das tradições, com posições próprias, um CD de muita qualidade, que já deve estar aí nas lojas também, e eu faço referência porque também na minha região, especificamente na Grande Velha, foi um grande líder também político daquela comunidade e fez no seu tempo e o que pôde também pela nossa comunidade. e dizer ao final da minha fala, não, Temer, mas não mesmo, não venda o Brasil, mas acima de tudo não venda o que resta do meio ambiente, de nossas riquezas naturais, não venda a Amazônia, já basta ter que lhe aturar no poder depois de tanto lamassal e de tanta sujeira. Agora a Amazônia, que é o pulmão do planeta, poderia assim dizer, não pode, por suas mãos ser destruída. Hashtag não a destruição da Amazônia e fora Temer. Obrigado, vereador. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Marcelo Lanzarin, do PMDB, com um tempo de até sete minutos. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhores vereadores, presidente Almir Vieira, quem nos acompanha aqui na plenária e também quem nos acompanha em casa pela TVL. Queria saudar aqui, inicialmente, o senhor Walter, lá da República Argentina. O senhor Walter, que eu tive a oportunidade de conhecer enquanto era médico lá do ESF Rubens Belisario Veds. Seja bem-vindo, senhor Walter, e convide a comunidade para estar conosco também. Senhores, eu, na tarde de hoje, também gostaria aqui de enaltecer os profissionais lá do ESF, Geraldo Schmidt Sobrinho, pela campanha, pela ação que fizeram no último final de semana, particularmente no sábado, lá na região do Salto do Norte, e dizer que nós temos, esses são os exemplos, que nós temos na Secretaria de Saúde de profissionais que se envolvem, que efetivamente acompanham a sua comunidade e desencadeiam ações que, além daquela do dia a dia de uma unidade de saúde. Essa é a característica do Estratégia de Saúde da Família. Um modelo que há mais de 20 anos, hoje, no Brasil, é implementado e trabalha com a lógica de você ter uma população determinada da qual você vai fazer a assistência em saúde. Então, aqui no nosso município, nós temos mais de 70% de cobertura do programa de Estratégia de Saúde da Família, particularmente nos últimos anos, não tivemos incrementos de novas equipes, mas é, sem dúvida nenhuma, uma ação importante. Então, também quero aqui cobrar do governo municipal no sentido de que nós precisamos ampliar o número de unidades de saúde da família ainda aqui no município de Blumenau. E aí, estender os parabéns a todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que se empenham em muito emprestar um atendimento de qualidade à população. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Marcelo, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Vossa Excelência sempre aborda bem as questões da área da saúde e, de fato, valorizar os nossos profissionais da saúde que, apesar de inúmeras situações de falta de espaço físico, de dificuldade, em espaços realmente que não são apropriados para termos unidades de saúde, poderíamos citar tantos, tem aquela unidade lá no Horto Florestal, tem o próprio Nair Neves, tem o próprio lá na Essa de Queiroz, eu poderia, Valério Stil, inúmeras unidades que a gente poderia aqui mencionar lá na Vila Topava também, que precisam, sim, de espaço próprio, de espaço adequado, eu visito algumas vezes algumas unidades e já vi situações realmente tristes, tristes, realmente de algumas situações que eu acho que a própria vigilância sanitária fosse visitar a unidade de saúde, eu acho que fecharia para ver que situação triste que tem. Então, nós temos que realmente parabenizar o que conseguem os servidores da saúde fazer nessas unidades precárias e, obviamente, cobrar do poder público da Secretaria de Saúde, do prefeito, para que busque agilizar as soluções para essas demandas antigas que a gente já tratava nas reuniões dos conselhos municipais, locais, regionais, com relação a várias unidades do nosso município. Obrigado. Obrigado, obrigado pela parte, vereador Adriano. Vossa Excelência, eu tenho certeza, até porque sou testemunha desde a época em que tive a oportunidade de ser secretário municipal de saúde da sua participação junto às comunidades, particularmente dos conselhos locais de saúde. Então, é isso mesmo. Nós precisamos, sim, que o executivo municipal olhe com mais cuidado para a nossa atenção básica. Nós não tivemos a abertura de nenhuma nova unidade de saúde da família, portanto, deveríamos, sim, ter recursos, inclusive, para reformar aquelas que precisam de uma estrutura física mais adequada. também na tarde de hoje, senhores vereadores, eu queria aqui abordar a questão que o vereador Gilson levantou e que a semana passada, eu, juntamente com o vereador Bruno e o próprio vereador Gilson, assinamos um requerimento solicitando algumas informações com relação à nova empresa que opera o transporte coletivo aqui no município de Blumenau, particularmente a respeito de um milhão e quatrocentos mil reais que estavam previstos no contrato para que a empresa fizesse a pintura dos ônibus que não foram substituídos, e se esse recurso ainda está disponível, se ele vai efetivamente ser aplicado nessa ação, eu, particularmente, aqui, acho que se nós tivéssemos a possibilidade de negociar, vereador Silvio Zimmermann, ainda com a empresa, eu, particularmente, defendo que esse recurso seja utilizado para reforma dos nossos terminais urbanos, reestruturação das nossas estações de pré-embarque que estão sucateadas, na realidade, nem são mais uma estação de pré-embarque, então, a minha sugestão, a gente aguarda agora o retorno com relação à solicitação do requerimento que foi feito, mas a minha ideia é que a gente possa, de repente, trabalhar nessas alternativas, em vez de aplicar esse 1 milhão e 400 mil reais na pintura dos ônibus que ficaram. Com autorização do orador, vereador Silvio Zimmermann. Vereador Marcelo Lanzarim, eu tive a mesma preocupação também, fui ao encontro do presidente do CETERB e perguntei se eles já haviam tomado alguma medida, se estavam a par de toda a situação levantada aqui pelo vereador Gilson, que faz o seu papel de fiscalização. Eu tenho cópias de documentos de uma portaria designando servidores para compor a comissão de fiscalização do contrato no dia 19 de julho de 2017. Logo no dia 21 de sete, um ofício assinado pela presidência do CETERB solicitando, entre outras providências, um posicionamento quanto ao item 9 do anexo 1.3 que trata da pintura dos ônibus usados. Então, já houve essa demanda, esse pedido administrativo no dia 21 de julho, e depois a Blumob respondeu justamente com uma posição nesse sentido, de fazer investimento em outra área, já que consideravam que não era tão relevante neste momento pintar os ônibus até para diferenciar. Perfeito, vereador Silvio Zimmermann. Eu fico muito feliz em saber e se essa ação se concretizar, nós temos que dar, sim, o mérito a esta casa legislativa. Essa casa legislativa, que muitas vezes tem descrédito, tem a possibilidade agora de discutir uma ação que caberia ao Executivo, mas que nós aqui vamos poder propor, que é efetivamente investir melhor esses 1 milhão e 400 mil reais na reestruturação, na reforma dos nossos terminais e estações de pré-embarque. A parte do presidente. Concedo a parte da vossa excelência. Estava antes do tempo fechar aqui. Sim. Vereador, nós não podemos trabalhar com esse tipo de negociação porque houve um descumprimento do contrato. Se nós fizermos isso de acordo com o nosso regimento, nós podemos ser caçados, inclusive. Dica de passagem. Caçados, sim. Há um descumprimento de contrato e nós não podemos simplesmente prevaricar com relação a isso. Ponto. Se vão fazer ou não vão fazer, cabe a nós obviamente fiscalizar. Mas o importante da CPI, e nós temos que provar muita coisa, é que houve vários benefícios, depois eu vou falar, mas o senhor mesmo sabe da questão dos horários. Que quando era emergencial se reduziu os horários. Só que continua reduzido o vereador. Continua reduzido. E o senhor sabe disso. Toda semana eu vou trazer algum caos até vocês tomarem a decisão de assinar e investigar. Porque o que foi dado de benefício a essa empresa é vergonhoso para nós aqui ficarmos calados com relação a isso. com a autorização do Jovino Cardoso. Vossa Excelência tem sido muito inteligente em trazer alguns assuntos importantes, mas aqui, vereador Lanzarinho, na verdade, é lamentar de que hoje a manutenção desses terminais estão sendo feitas até com recursos da prefeitura, até ontem que seja, com quase 500 mil reais, que quem paga é o contribuinte. Então, se nós descumprimos nosso regimento interno aqui, não tem chupetinha, não, vamos ser caçados. Vamos ser caçados. Imagina quem é da oposição. Vamos perder nosso mandato. A empresa descumpriu o contrato, ela tem sim que ser investigada. Agora, por que o CETEB não se manifestou antes, só depois da manifestação do vereador Gilson e da nossa assinatura na CPI? Isso é lamentável. Tudo o que acontece aqui é só depois de que há o levante do que há as manifestações nessa tribuna que aí o executivo acorda. Mas eu tenho certeza que essa máscara em breve vai cair. vereador Lanzarim, concedo mais três minutos para fazer o seu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer também a parte do vereador Gilson, do vereador Jovino, que colocaram aqui questões importantes e que não podem ser esquecidas realmente. Nós precisamos lembrar, vereador Bruno, que o caderno técnico que o CETERB, opa, exatamente, que o CETERB elaborou e que o consórcio o SIGA tinha que seguir é completamente diferente do caderno técnico que a empresa que ganhou a licitação hoje cumpre. E aí, quando a gente fala no caderno técnico, nós estamos falando aqui numa série de especificações como características dos ônibus que deveriam ter o seu piso rebaixado, maior distância entre os bancos, um espaço maior nos corredores, enfim, uma série de questões que precisam ser, sim, discutidas e lembradas, que, na realidade, se abriu mão de muitas questões, à época, na formação, na formulação desse novo edital, que acabou concedendo à empresa Blumob o direito de explorar o transporte coletivo aqui no município de Blumenau. Mas, quero aqui lembrar também, e o vereador Silvio Zimmermann trouxe aqui o esclarecimento no sentido de que, no mês de julho, a comissão que fiscaliza se manifestou junto à empresa, cobrando justamente essa questão, não é isso, vereador Silvio Zimmermann? Então, nós tivemos essa análise feita no mês de julho e a resposta por conta da empresa. Mas isso não significa, volto aqui a dizer, concordo com o vereador Gil, Silvio Veranjo, Jovino, nós temos que analisar, sim, acompanhar de perto a execução desse contrato, temos uma tarifa relativamente alta se comparada com a condição da tarifa cobrada em outros municípios, principalmente na questão de que hoje nós pagamos o mesmo valor da tarifa, comprando no cartão ou pagando no dinheiro. Ou seja, eu posso comprar com 30 dias de antecedência a tarifa, mesmo assim eu estou pagando ela no mesmo valor que eu pago se eu for pagar em dinheiro na hora do embarque. Então, são várias questões relevantes e que precisam ser discutidas e eu tenho certeza que com muita tranquilidade essa casa vai fazer isso. Então, seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Marcelo Lazarim. Convido agora para uso da palavra o vereador Bruno Cunha da bancada do PSB. Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde a todo o público presente, boa tarde também a todos que nos acompanham através dos canais de comunicação dessa casa legislativa. Gostaria de começar essa tarde de hoje pedindo as fotos da realização do Colmeia nesse final de semana. Aconteceu durante esse final de semana nos dias 26 e 27 a sexta edição do Colmeia, o coletivo de artes aqui do nosso município. O evento aconteceu no Teatro Carlos Gomes e ao seu redor e durante os dois dias a organização consta aqui que passaram aproximadamente 10 mil pessoas pelo evento. Foram aproximadamente 26 horas de programação e mais de 140 atrações entre as oficiais e as manifestações voluntárias não programadas, como cinema, música, artes visuais, hip hop, literatura, oficinas e dança. O Colmeia busca movimentar o mercado de arte e cultura regional, valorizando os artistas como profissionais. O evento contou também com apoio aproximadamente de 20 empresas para que fosse possível acontecer. Eu tive presente durante o Colmeia e deixo aqui registrado sobretudo esse grande ciclo, essa grande mobilização aqui, sobretudo da classe artística para a realização desse evento. E é muito feliz, é com muita alegria que presenciam a manifestação da arte na nossa cidade. A gente sente em diversos momentos a ausência dela o quanto nociva é e a arte, sobretudo, traz esse ambiente de libertação, de reflexão, de emancipação humana e é muito importante que seja prestigiado e aqui a gente parabeniza a todos desse coletivo que se mobilizaram e fizeram mais uma vez uma belíssima edição que a cada ano vem ganhando mais força, mais público e vem se tornando aqui, sobretudo, referência na nossa cidade e está sendo colocado na programação do município. Uma grande realização aqui de todo esse coletivo do Colmeia, das pessoas que se mobilizaram e se reuniram e fizeram diversas reuniões para que fosse possível apresentar para o público e dar de presente para a cidade essa ocorrência aqui dessa edição como fizeram nesse final de semana. Então, parabenizo toda a classe artística e todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse evento. Também, parabenizo aqui, tive, peço as fotos também, Ari, na caminhada da Vila Itopava, também consta aqui, diversas empresas que ajudaram, acho legal a gente até botar o foder aqui, porque acho importante a gente destacar e chamar a atenção de todas as empresas e os parceiros que vêm fazendo com que vários eventos na cidade aconteçam. E a gente parabeniza esses empresários que têm essa sensibilidade e que conseguem ser realmente parceiros e fomentar eventos diferenciados no nosso município. Estive participando dessa caminhada da Vila Itopava, onde pude encontrar aqui o vereador Ian Smantel também, ali na sua região, e teve aproximadamente 3.200 pessoas durante o trajeto. Tinha duas opções, um percurso a pé de 10 quilômetros e um de bicicleta de 30 quilômetros. O evento arrecadou também vários quilos de alimento não perecível, ainda estão fazendo a contabilização, e o final da caminhada contou também com a organização do comércio local, de apresentações culturais, como danças e bandas típicas, para recepcionar os participantes. Foi a primeira vez que eu participei dessa caminhada, pretendo participar nos próximos anos. Acho uma iniciativa fantástica de valorizar esse canto da nossa cidade, de vivermos um pouco dessa cultura, de fomentarmos essa questão do bairro, e parabenizo todas as pessoas que estiveram envolvidas, inclusive como vereador, fiz uma indicação aqui para que o poder público pense também na realização de outras caminhadas em outros cantos da cidade, principalmente a região sul da nossa cidade, eu também vejo que isso pode ser fomentado, aliás, é uma discussão que a gente vem travando, sobretudo na Comissão do Meio Ambiente, onde o vereador Silvio Zimmerman, a vereadora Alexandre Caminha também fazem parte. Então, parabenizo a toda a população da Vila Itopava, todas as pessoas que estiveram presentes, linda, linda região, foi uma travessia aqui, muito prazerosa, que inclusive fez com que passasse esses 10 quilômetros de uma forma que não sentisse muito. Só depois que a gente acaba que a gente sente o efeito, mas ali realmente com a paisagem muito bonita, com a valorização cultural, com as diversas atrações que tiveram. E ontem gostaria de passar também ali algumas imagens que eu estive recebendo no meu gabinete, uma das visitas que mais me emocionou desde que assumi aqui na Câmara Municipal, a visita dos representantes da ASBLU, que é a associação aqui também que envolve deficientes auditivos no nosso município. Estiveram presentes o André, Guilherme, a Marisa, o Giovanni Manetta. Eu já levantei esse assunto aqui nessa casa, que é a questão, sobretudo, de uma central de intérpretes aqui para os surdos, como São José vem realizando. Me passaram inúmeras demandas. Chapecó tem desenvolvido um trabalho também na questão educacional. Quanto vereador, registrei aqui, também vou mostrar um requerimento, perguntando à Secretaria de Educação quais as medidas estão sendo tomadas em relação à legislação federal, destacando, inclusive, o projeto que vem sendo desenvolvido agora recentemente lançado no município de Chapecó, município, inclusive, que o prefeito tem a felicidade de ser do nosso partido e tenho procurado ter esse contato para tentar trazer esse exemplo aqui para Blumenau, para que a gente consiga avançar, sobretudo, nessa questão que envolve a comunidade surda e que merece a nossa atenção. Estamos chegando ao Setembro Branco, peço já de antemão a ajuda de todos aqui, convido toda a população blumenauense, é um evento de toda a cidade. Vou deixar depois com os vereadores também um cronograma de todo o esforço que a gente vem realizando para fazer um destaque e para chamar a atenção da sociedade para a importância da inclusão. Inclusive, já conversamos com o presidente aqui da casa para trazê-los também aqui, a comunidade surda, no dia 26, que é o dia dois surdos, para que possam utilizar a tribuna livre e poder expor também as dificuldades que têm. Eu acho que o mês de setembro, sobretudo, vai ser um mês muito positivo para que a gente possa fazer essa indicação. e uma das questões que eles me apresentaram ontem, e nós já estudamos e estou entrando, inclusive, hoje com um projeto de lei, é que muitos deles, vejam só, não conseguem assistir os filmes, nos cinemas, os filmes nacionais, porque não tem a possibilidade da legenda. E aí eu pesquisei e vi que realmente o que me passaram, que vários municípios brasileiros conseguiram aprovar legislações, inclusive o Estado do Rio Grande do Sul, possibilitando que dispor sobre a exibição de obras cinematográficas adaptadas para deficientes auditivos com recurso da legendagem português no âmbito do município de Blumenau. Eu confesso a vocês que até juridicamente vou esperar o parecer da casa, mas tenho algumas dúvidas, talvez tenha a necessidade de fazer isso via executivo através de um anteprojeto, mas vamos esperar esse parecer aqui, mas, sobretudo, chama a atenção para esse projeto que vem sendo adotado por outros municípios, e tenho certeza que o executivo da nossa cidade vai ter bastante sensibilidade nessa questão, se colocar no lugar dessas pessoas que precisam ter, sobretudo, a sua dignidade colocada e o seu direito de participar ativamente do dia a dia da cidade e de todas as realizações. As pessoas não precisam de favores, precisam, sim, que sejam respeitadas e que a gente faça a luta que nos cabe aqui para possibilitar que elas tenham o acesso mais digno possível. Seria isso nesta tarde, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Bruno. Convido agora para fazer uso da palavra pela bancada do PSD o vereador Jovino Cardoso Neto com o tempo de até 5 minutos e 30. senhor presidente, senhores vereadores, comunidades acompanham também em vossos lares, no plenário, meus cumprimentos. Senhoras e senhores, eu, enquanto vice-prefeito, questionei muitas vezes o governo Napoleão com relação à indústria da multa na nossa cidade. Questionei e questiono. Eu gostaria que o Ari soltasse ali a primeira foto, segurasse um pouco essa foto. Essa foto, senhoras e senhores, eu recebi de um município vizinho. Bem-vindo a Blumenau, a cidade da arrecadação. Se fosse uma questão de segurança permanentemente no nosso município, se fosse uma questão que tivéssemos orientações constantes com relação à direção do CETERB com os nossos usuários de veículos ou motocicletas na cidade do Menau, tudo bem. Mas as cidades de Santa Catarina, uma boa parte está com essa campanha. Cuidado ao chegar na cidade de Blumenau, que é a cidade da arrecadação. E eu me preocupei com isso. Até porque nós somos uma cidade turística, uma cidade que recebemos e temos o reconhecimento de ser um povo acolhedor e que faz uma atenção em todas as áreas, no comércio, na indústria, na questão do turismo. E eu não pude me conformar, não posso me conformar com essa situação. E criei um projeto de lei nessa casa já com relação às câmaras de monitoramento. Conseguimos derrubar as notificações pelas câmaras de monitoramento, com o projeto de lei meu aprovado por seus vereadores e sancionado pelo seu prefeito. e fiz, estou fazendo aí um abastinado, gostaria que a TVL mostrasse aqui, não a indústria da multa. E tem um link aqui abaixo que as pessoas podem votar. E eu faço questão, eu estou participando em todos os semáforos da nossa cidade. Seis horas da manhã, seis e quinze eu já estou ali e vou permanecer durante o meio-dia, durante o dia, durante a noite, fazendo a entrega desse abastinado. Porque é inadmissível. Gostaria que eu mostrasse o restante das fotos. Para os senhores entenderem, a receptividade é calorosa, é incrível da forma que as pessoas, viu Pedrinho, líder comunitário, têm recebido esse abastinado. E de todas as classes, estão todos revoltados com a indústria da multa em Blumenau. E agora nós vamos programar placas em cruzamentos na entrada e saída da cidade, alertando a comunidade blumenauense com relação à indústria da multa em Blumenau. Não podemos deixar que isso continue da forma que está. Para os senhores terem uma ideia, foram quase 140 mil pessoas notificadas em 12 meses. Imagine, senhoras e senhores, tirando o dinheiro do bolso trabalhador, se fosse para uma correção, se fosse para garantir a segurança, mas é 20, 30 minutos quando sabe-se o que está fazendo, já começa a comunicação via celular, via internet, WhatsApp e assim por diante, e aí os agentes vão se deslocando para outros lugares. O que garante a segurança, telespectador, é a faixa elevada que permanece ali todo dia, 24 horas por dia, ou seja, o mês inteiro, os 12 meses do ano. É isso que garante a segurança dos nossos munícipes nas nossas vias. Não a indústria da multa. e nós vamos sim cobrar uma ação imediata. Vamos entrar com a ação após os abastinados que estamos pedindo à sociedade e sem dúvida nós já estamos conseguindo aí a adesão da comunidade brumenauense. É inadmissível que tenhamos em Brumenau quase 140 mil pessoas notificadas em 12 meses, 12 milhões de reais que não se sabe para onde vão esses recursos. Senhoras e senhores, também quero me dirigir agora ao projeto de lei que o governo quer mandar para essa casa. E quero falar com você, servidor público, você que teve na história de Brumenau a maior greve que quem liderava isso era o ex-prefeito desce lima e agora infelizmente é o governo do Napoleão. E eu pedi para ele várias vezes quando o vice-prefeito vamos descer, vamos conversar com o servidor. E o servidor sem dúvida ficou mais de 42 dias parado na cidade de Brumenau porque o governo não deu atenção. e pasme, senhoras e senhores, agora vem um projeto de lei do governo que quer beneficiar uma meia dúzia de pessoas. Concede mais dois minutos ao novo presidente. Mais dois minutos para o seu pronunciamento. O governo está mandando para essa casa solicitação de FG que esses são merecedor. Mas discriminação não, vereador Lanzarim. Discriminação não. E os engenheiros que vivem o dia a dia participando das ações dos nossos bairros. Os fiscais que acompanham cada canto dessa cidade onde tem o pó, tem a lama, tem o buraco e precisa de uma atenção do poder público. Esses, pelo que eu estou vendo, mais uma vez vão ser discriminados com esse projeto de lei do governo Napoleão e Mário Delbrano. Quero deixar um alerta para todos os engenheiros da prefeitura, todos os servidores. Pensam em algumas classes e esquecem de vocês que trabalham, que ajudam a construir a nossa história, que a valorização daquele que vive lá no final do loteamento, daquele que vive num recanto onde não tem nem mesmo ônibus, nem mesmo condições de ter a sua rua pavimentada. Ou, muitas vezes, onde há pavimento é buraco. Então, eu lamento que o governo vem com mais essa proposta. Com certeza, não sou contra que esses que ele vai mandar sejam beneficiados. Não. Mas sou contra, sim, diferenças com o servidor público. Não podemos contar com isso. e vou botar a votação de cada um dos senhores vereadores que vai votar a favor de alguns e excluir outros. Vou falar, vou ter um vídeo, vou mostrar a votação de cada um dos senhores. Política nova, política velha, vou falar aqui, sem dúvida nenhuma. Quero ver quem vai votar para o inchaço da máquina pública. Quero ver a política nova aí votar com o inchaço da máquina pública. Eu vou fazer um vídeo e vou postar sem dúvida nenhuma, porque isso é uma vergonha. discriminação com o servidor público é praxe do governo Napoleão. Obrigado, vereador Jovino. Convido agora o vereador Gilson do PSD para fazer uso da palavra. Cumprimento o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham na TVL. eu quero nesse primeiro momento falar aqui sobre a resposta do vereador Silvio Zimmerman com relação ao requerimento que eu fiz da rodoviária perguntando o que se faz, o que se está fazendo para a questão de segurança, vereador Almir, no terminal rodoviário. Acho que a pergunta não foi bem entendida. Eu quero saber o que foi feito pelo Lange, pelo presidente Ceterb. Ofício para a polícia qualquer um faz, qualquer pessoa pode fazer. Eu quero saber, de fato, quais são os investimentos na rodoviária. Se está cercando, se tem câmera, porque câmera para multar no Sinaleira, está tranquilo, eles souberam fazer rapidinho. Eu quero saber se tem câmera, qual é a vigia, enfim, só para começar a mostrar o prejuízo que a nossa rodoviária causa à cidade, principalmente causa tudo. Só para dar uma olhada, se o Ori puder soltar agora, olha a nossa rodoviária. Essa aqui é a nossa rodoviária. Só um pouquinho de bom senso e começar a olhar. Por favor, se você puder fazer essa gentileza, só para mostrar, essa é a nossa rodoviária. Opa, está meio alagado ali, mas tudo bem, é normal. Então, essa é a nossa rodoviária, totalmente aberta, e essas são as outras rodoviárias, Florianópolis, enfim, vamos pegar outras cidades aí, Itajaí, fechada, olha só, realmente com estacionamento decente, tudo bonitinho. Próxima rodoviária ali, Terminal de Itapema, que é privatizado, mas tudo bem, encaixa, pode se privatizar também, não tem problema, vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que resolva o plano da rodoviária. Próximo, eu não sei se tem água, acho que não tem, são essas rodoviárias, Obrigado, Ari, te agradeço. Então, o questionamento, vereador, foi exatamente isso, o que está se fazendo para a segurança interna, fazer ofício, como eu falei, qualquer um faz, ele não precisa nem ser presidente para fazer ofício, eu quero saber se estão cercando, fazendo com o muro, porque assim, vereador Almir, o senhor lembra muito bem aqui, o senhor falou que é 250 mil que foram para fazer os bancos, lembra que tinha esse valor, quanto é que saiu aqui, se o Ari pudesse soltar os ofícios aqui, quanto é que saiu? 68 mil 275, então, quero crer, para colocar 200 novos bancos, que daqueles 250 mil, vereador Almir, sobrou dinheiro, e aí dá para cercar a rodoviária, fazer um muro, enfim, pintar, inclusive está perdendo dinheiro, vereador Almir, porque pelo estacionamento, se for fazer, obrigado, Ari, se for soltar o estacionamento certinho, pode dar mais segurança às pessoas, porque o estacionamento pode botar lá uma guarita, enfim, onde paga automaticamente, um guichezinho, 15 minutos para quem só vai deixar uma pessoa ali, 15 minutos para quem vai pegar, enfim, e pode, obviamente, ganhar até dinheiro com o estacionamento, não aquela coisa ridícula, até estava conversando no final de semana com um amigo meu, que foi deixar a sua esposa lá, e ao encostar, não posso chamar aquilo de estacionamento, aquele buraco lá que é feito, de qualquer jeito, e ele falou assim, cara, saiu do meio do mato, do nada, porque a nossa rodoviária é toda aberta, não é, vereador Almir, toda exposta, saiu cinco pessoas lá dentro, cinco, sei lá, que eu pensei, agora a casa caiu para mim, vou ser assaltado, não tem como, aqui dentro da rodoviária vou ser assaltado, a sorte que era um andarilho só, que entraram e acessaram a rodoviária, é esse tipo de investimento que eu pergunto, o que está sendo feito nesse sentido de investimento, então se não consegue investir, se é incompetente o suficiente, que assuma incompetência, não consigo gerir a rodoviária, então privatize, faça alguma coisa, o importante é fazer, isso tem que ser feito, então, por favor, vou lhe devolver os ofícios, entregue para o presidente Lang, não há necessidade de me entregar, porque eu disse que o ofício é fácil, também posso começar a fazer os ofícios pedindo policiamento, e vou cobrar inclusive do policial para fazer exatamente lá do tenente, lá o Schmidt, para começar a fazer as vistorias ali também, mas é importante que tenha investimento lá na rodoviária, fechando ela, para que tenha um acesso só, registrado, com câmera, entrada e saída, enfim, como é a maioria de algumas rodoviárias que nós temos aqui no nosso estado e fora do estado também. Mas também quero falar de novo aqui, o vereador Marcelo Lanzarim, de novo, acabou se antecipando, a gente fez uma dobradinha boa, obrigado vereador Lanzarim. Com relação à CPI, eu vou bater todos os dias aqui nessa questão da CPI. Aqui o vereador falou sobre o caderno técnico, exatamente, da outra empresa se exigia, só para você ter uma ideia, um telefone iPhone, e dessa empresa se exige qualquer telefone vagabundo. É mais ou menos isso para você ter uma ideia do caderno técnico que se era exigido antes e que agora é exigido. Piso rebaixado, o vereador aqui acabou falando. Só que eu quero que os senhores olhem aqui, se o senhor pudesse soltar, eu fiz uma tabelinha, dos preços das passagens, aqui são os novos mais, os novos ônibus, enfim, preço aqui, Blumenau, R$ 3,90 no cartão, como o vereador, acabei mostrando para o vereador Marcelo Lanzarim, R$ 3,90 o preço do dinheiro. Florianópolis, R$ 3,71 o cartão, R$ 3,90 o dinheiro. Lages, R$ 3,14 o cartão, R$ 3,30 o dinheiro. Criciúma, R$ 3,40 no cartão, R$ 3,70 no dinheiro. Itajaí, R$ 3,63 no cartão, R$ 4 no dinheiro. Brusque, R$ 3,30, R$ 3,10, desculpa, R$ 3,10. Foz do Iguaçu, eu peguei outras cidades de fora, de um porte parecido, Foz do Iguaçu, R$ 3,45, R$ 3,80, R$ 3,30, R$ 3,40, enfim. Obrigado, Ari. Então, só para ter uma olhada aqui, só para ver que os senhores vão realmente ter sérios problemas, porque em dezembro vai aumentar de novo a tarifa, vai aumentar de novo a tarifa. Então, os ônibus são novos, ok, com o cartão técnico bem abaixo do especificado, mas são novos, mas também o valor das passagens. Olha só, e por que no cartão é mais barato? Porque é antecipado. E aqui, no menor, não tem. Paga-se o mesmo preço. No cartão antecipado e no dinheiro também. Olha a vantagem. Quanta vantagem foi dada a esta empresa. Realmente, nós temos que fazer a nossa parte, fiscalizar, vereador. Realmente, me deixa muito triste ao saber que são poucos os vereadores aqui que cumprem a sua função realmente de fiscalizar. E tem muita coisa para fiscalizar que eu não estou dando conta sozinho. Tem muitas secretarias que têm que começar a olhar. Vereador, um minuto, por favor. Eu lhe concedo mais um minuto à Vossa Excelência. Obrigado. Só para finalizar, tem muitas secretarias, eu entendo que o vereador Adriano, o vereador Jovino fazem a sua parte também, mas eu preciso de mais vereadores, principalmente os da nova política. Esses da nova política estão devendo e devendo muito. e estão me irritando já. Porque falaram, falaram, falaram durante a campanha e agora não estão fazendo o que estão cumprindo. Eu estou fazendo o que estou cumprindo, fiscalizando o governo. E eu espero que os novos também o façam. E façam direito. E façam muito bem direitinho porque não estão fazendo. Então, acho bom começar a trabalhar e começar realmente a cobrar e fiscalizar de forma coerente. Inclusive, hoje liguei para um secretário, para o secretário de Habitação e já mandei um recado para ele. Embora o meu foco está aqui, eu estou de olho na tua secretaria também. Acho bom começar a trabalhar, porque eu estou em todas as secretarias e daqui a pouco eu vou pegar na sua também. Porque o residencial Fidelis está lá. Está lá o residencial Fidelis. Está lá prontinho, acabado. E eu quero saber quando que vão inaugurar e entregar para a população. Estamos de olho. Fica ligado. Obrigado, vereador Gilson. Convido agora, passo os trabalhos da mesa ao vereador Marcelo Lanzarino, ao segundo secretário. Muito bem. Vamos ouvir agora a bancada do PP, vice-presidente dessa casa, vereador Almir Vieira, que dispõe do tempo de 4 minutos e 30 segundos. vereador Marcelo Lanzarino, até gostaria de passar a vossa excelência. O Ari não conseguiu passar. Eu tenho o tempo hoje do vereador Ricardo Alba, que ele passou, inclusive, para o nosso assessor de mesa, o Ari. Muito bem, vereador Almir. Seria quantos minutos? 11 minutos. 11 minutos. Então, Ari pode ajustar o tempo. E vereador Almir, então, que dispõe do tempo. Vamos ouvir o vereador Almir, que dispõe do tempo de 11 minutos. Senhor presidente, Marcelo Lanzarino, que ora comanda os trabalhos da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em casa, boa tarde. Eu quero, inicialmente, fazer duas ressalvas, uma delas ao meu amigo professor Gilson, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, mas dizer para a vossa excelência que aquela água na rodoviária não existe mais. Foi resolvido, o vereador, inclusive, vossa excelência ainda pediu, na época, também, para que a gente corresse atrás disso aí. E a urbanizadora de Blumenau, o vereador Silvio, conseguiu fazer aquela tubulação. Então, essa foto vai ficar para o histórico do município. Não vai ter mais, pelo menos, essa água na região da rodoviária. E também quero dizer, a vossa excelência, que a nova política na Câmara está sendo representada somente por vossa excelência. Pelo menos, é o que nós estamos observando aqui, naquele momento em que foi falado por mais parlamentares o que iam estar trabalhando. no dia 26, ocorreu a homenagem na qual vossa excelência também esteve comigo lá, vendedor Gilson. Ari, pode-se colocar as fotos? Colégio Estadual João Vídima. Foram a passagem pelos seus 60 anos. Colégio que sofreu por todas as grandes enchentes na cidade de Blumenau. E, juntamente com a sua comunidade, com os seus profissionais, conseguiu se erguer. E se erguer de uma forma até mais do que esperada. A APP dessa escola sempre esteve junto, trabalhando e contribuindo e participando para que a escola crescesse e de uma forma ordenada, de uma forma que veio até a enaltecer. Ela já teve premiações, inclusive no Enem, premiações aí em nível brasileiro na condição do estudo. Eu quero parabenizar novamente a todos os profissionais, professores, o diretor Cornélio, que ora dirige essa escola, a todos os diretores. E é uma honra para mim, como eu falei lá, poder ter sido aluno dessa escola e voltado lá para estar fazendo essa singela homenagem aqui da Câmara de Vereadores, representando não somente o nosso gabinete, mas sim todos os vereadores da cidade de Blumenau, que são todos combativos aqui no que diz respeito e quando se fala de educação, todos formam um coro só. Falando em educação, eu recebi hoje no meu gabinete e também, novamente, convidei o vereador Gilson, já até porque, na condição de um dos professores e que se preocupa muito também nessa questão das creches privadas, nós tivemos uma reunião com as professoras das creches particulares do município de Blumenau. Que um dos assuntos que foi pautado e não deixa de ser um assunto de grande relevância é a condição que o governo federal está impondo agora para os municípios, vereador Silvio Zimmer, vereador Matias, o não convênio mais com as creches particulares e também não mais com as creches domiciliares. Antes de dar continuidade à minha fala, autorizo a parte ao vereador. Presente. Presidente. Presidente. Muito obrigado, vereador Gilson. Vamos ouvir, então, e a parte com autorização do vereador Almir, vereador Gilson de Souza. Vereador Almir, quero lhe dar os parabéns, primeiro, pela preocupação que o senhor vem tendo com a área da educação. Essa moção que o senhor deu ao Colégio João Vídima, mais do que merecido pelo trabalho magnífico que tem tido a PP, enfim, todo o grupo escolar do João Vídima e que eu venho acompanhando vários amigos lá que trabalham. E depois também esse encontro com essas empresárias, enfim, com essas pessoas que produzem aqui pela nossa cidade, a preocupação com a educação. E o senhor viu, não é, presidente, como falta só um pouquinho de atenção por parte delas e elas estavam desesperadas porque tentam procurar aqui, tentam procurar lá e ninguém para ouvi-las. E obrigado por ter me convidado, faço questão de participar sempre e quando puder nessas causas para poder ajudar. E parabéns, mais uma vez, para o senhor realmente se preocupar e olhar e dar voz para quem realmente, muitas vezes, lhe é negado. Obrigado, e incluo a sua fala e o meu pronunciamento. Ouça a parte. A parte, novo vereador. Também com a autorização do vereador Almiro, ouvimos em a parte, vereador Ito. Vereador, parabéns pelo tema sobre creches domiciliares, particulares. Vereador, só imagina a dificuldade. O governo federal quer cortar esses convênios, creche particular e creche domiciliar. E também não repassa recurso para a construção de novas creches. Só imagina a dificuldade, a dificuldade do governo federal. Então, eu acho que está na hora dos deputados federais começarem a bater mais firme lá em Brasília, porque cortar, cortar convênio com creche particular e creche domiciliar e não manda recurso para fazer novas creches. Então, é complicado, mas parabéns pelo seu tema. Obrigado, vereador Ito. Incluo a sua fala a meu pronunciamento. E quero dar continuidade, como eu estava falando das creches particulares. Nós estamos aí tratando uma condição que é possível, que a gente já tomou como exemplo os municípios de Itajaí e Balneário, Camboriú, também Joinville. Não se pode mais ter essa... O poder público não pode mais ter esse trabalho junto com o poder privado, mas pode-se fazer um chamamento público. E nós vamos trabalhar agora, vamos conversar com a nossa secretária de Educação, que sempre nos atendeu prontamente quando se trata das demandas da nossa sociedade. E tentar um esclarecimento e ver a possibilidade, vereador Ito, como o senhor bem falou, de se fazer esse chamamento público, que dentro dessa modalidade, o município vai poder estar contemplando essas creches particulares e vai poder contemplar também essas crianças que por hora não estejam matriculadas ou não estejam dentro dessas creches. Quero agradecer a todas as... Me concede também uma parte? Com certeza. Vereador Almir e os demais colegas vereadores que trazem essa preocupação com relação à questão das creches. Eu, particularmente, tenho um entendimento, e também cheguei a discutir isso já com a secretária, e acredito que é uma alternativa. Nós precisamos, sim, ampliar o número de vagas, mas também nós precisamos, vereador Almir, e a fila única não tem esse tratamento, garantir que realmente quem tenha a pior condição financeira, ou seja, aqueles que realmente são desassistidos, que não têm condição alguma, que ganham um salário mínimo, às vezes o marido e a esposa ganham cada um um salário mínimo, esses que realmente tenham preferência no acesso a essas vagas. aí a própria Secretaria de Assistência pode ajudar a fazer um ranqueamento para que a gente preferencialmente dê essas vagas a quem mais precisa inicialmente, e também faça isso, sem dúvida nenhuma, e é importante a abertura de novas vagas para efetivamente garantir o acesso a todos. Parabéns, vereador Almir. Incluo a sua fala ao meu pronunciamento. E, por fim, quero dizer que nós vamos estar junto com essas creches, bem como também tentar uma solução para as creches domiciliares, para tentar resolver a demanda do município, trabalhar em conjunto, vereador Bec, com o executivo, trabalhar em conjunto com a comunidade para que nós tenhamos aí o resultado final esperado por todos. A criação de mais vagas, a criação e a condição de termos as nossas crianças sendo assistidas, seja no município, seja no privado. Quero falar também e agradecer e parabenizar o empresário do loteamento que fica lá na Fortaleza Alta, que cedeu aquele espaço e o município, na verdade, está sendo o interlocutor dessa situação, para que o batalhão da Polícia Militar possa colocar os seus grupamentos de PPT, ROCAM e o CANIL. Uma região que precisa muito, vereadorito, que tenha mais densidade dos nossos policiais, que lá vai ser feito um trabalho que vai dar um pouco mais de segurança à região norte. Eu sei que para que isso tudo aconteça é um longo caminho, mas o terreno está cedido, teve uma participação do empresário do loteamento, bem como a maior participação é do município, essa é a preocupação de nós termos um local para esse batalhão, para esses grupamentos especiais poderem fazer seu treinamento, poderem fazer sua preparação de estar aí, verdadeiro Becker, agindo na comunidade. fazendo o excelente trabalho que vem fazendo e com essa área que eles vão receber agora, eles vão ter a condição de estar treinando cada vez mais e nós, militares, sempre tivemos essa prerrogativa de dizer treinamento difícil, combate fácil. Então, eles vão ter aí essa área para poder estar desenvolvendo todo o seu trabalho, estar desenvolvendo todo o seu treinamento para poder cuidar da nossa comunidade que é o bem maior de uma cidade, que é o bem maior da nossa sociedade. E para finalizar, eu quero agradecer que também não é só de trabalho que os parlamentares fazem, mas também agradecer à equipe dos amigos do Muffy, que fizeram uma excelente costela aí no final de semana, me convidaram para ir lá e lá eu pude receber de vários amigos que estavam lá, do Daniel, do Giliard, do Jonathan, do Silvio, do Rafael e os outros que estavam lá, os agradecimentos e os parabéns pelo nosso curto tempo que estamos aqui no mandato e o que nós viemos fazendo com interesse direto ligado à nossa sociedade. Senhor presidente, por incrível que pareça, senhores vereadores, não fiz a utilização de todos os meus onze minutos e quero agradecer a todos nesta tarde de hoje. Muito bem, vamos ouvir agora o vereador Alexandre Matias, que representa o bloco parlamentar PSDB DEM e que dispõe aí do tempo de seis minutos. Não, desculpa, vereador, cinco minutos, o tempo do vereador Marcos da Rosa e ainda mais é cedido também ao vereador Yenzi e o vereador Becker, é isso, que acaba, inclusive, de vir nos visitar o vereador Marcos da Rosa, que a princípio estava afastado. Volta ao tempo normal. Volta, volta. Vai fazer o uso da palavra, vereador? Então, vamos retornar ao tempo normal, vereador Alexandre Matias, que dispõe do tempo de quatro minutos. Perfeito. Boa tarde, senhor presidente, aos senhores vereadores, o público que nos acompanha aqui da Câmara de Vereadores e também ao público que nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento hoje, senhores vereadores, parabenizando o Grêmio Esporte Clube Itopavazinha pela passagem dos seus 40 anos. Estivemos lá na sexta-feira e eu gostaria de solicitar as imagens da TVL no coquetel de lançamento das comemorações dos 40 anos do Grêmio Itopavazinha. Estava lá presente também o vereador Zeca Bombeiro, o vereador Adriano Pereira. E eu gostaria de parabenizar em nome do presidente o senhor Mendonça e também dos ex-presidentes do senhor Ivan Florentino, o Éder Jacinto, o Valdir Jacinto, o senhor Zé Martins que faz um trabalho excepcional lá com a base do Grêmio Itopavazinha e ao incansável João Ernesto Batista que sempre está ligado às causas e aos desafios enfrentados lá pelo Grêmio Itopavazinha. Estava presente também o ex-prefeito D'Alto dos Reis, o secretário Paulo França, entre outras autoridades lá presentes. A gente pôde comemorar essa passagem, esse início de comemorações dos 40 anos do Grêmio Esporte Clube Itopavazinha que além de ter uma história muito bonita no esporte amador aqui na nossa cidade também faz um trabalho social muito interessante com as crianças ali da Itopavazinha dando aulas de futebol durante os dias de semana agora também e também aos sábados de manhã fico os parabéns aqui em nome do presidente Mendonça e de toda a diretoria lá pelo excelente trabalho desenvolvido e já ouço em a parte o vereador Ailton de Souza. Você dá uma parte não, presidente? Vamos com a autorização do vereador Alexandre Matias vamos ouvir a parte o vereador Ito. Vereador, parabéns por trazer esse tema merecidamente 40 anos do Grêmio eu sei que o senhor tem feito uns encaminhos naquela região tem ajudado bastante aquela comunidade realmente o Grêmio guerreiro 40 anos manter o futebol amador em pé não é fácil eu sei que o Grilo João Batista o senhor Martins e toda toda aquela equipe lá tem feito Mendonça tem feito ótimo trabalho parabéns pelo seu encaminhamento e parabéns também ao Grêmio por 40 anos obrigado vereador Ito incluo as suas palavras é o meu pronunciamento e agora mudando de assunto mas não menos importante também vamos falar dos avanços na saúde vereador Lazarim estive presente hoje lá na escola técnica do SUS o ETSUS podendo presenciar a expansão do programa remédio em casa realmente um programa muito importante aqui da cidade de Blumenau onde agora além dos acamados que eram quem já fazia parte desse programa agora também os cadeirantes os usuários de serviço municipal de oxigênio domiciliar os cadastrados no programa para disposto escolar e os cuidadores de pacientes inseridos no programa remédio domiciliar também poderão usufruir desse importante serviço que é o remédio em casa e na sequência também tivemos a oportunidade de prestigiar uma homenagem que foi feita ao doutor Luiz Eduardo Caminha ex-secretário de saúde aqui na cidade de Blumenau no governo do prefeito Renato Viana pai do nosso colega e amigo vereador Alexandre Caminha que justamente foi homenageado com o seu nome atribuindo o seu nome lá à escola técnica do SUS aqui de Blumenau me concede mais um minuto o presidente para a conclusão em função dos apartes mais dois minutos para a vossa excelência concluir obrigado presidente então continuando foi muito importante estar lá presente no ETSUS vereador Silvio e poder ver um amigo colega um dos fundadores do PSDB aqui de Blumenau doutor Luiz Eduardo Caminha que deixa muitas saudades justamente hoje senhores vereadores o aniversário de dois anos da sua passagem o doutor Luiz Eduardo Caminha foi homenageado e volto a dizer uma homenagem justa por todos os serviços prestados pelo doutor Caminha na área da saúde aqui na cidade de Blumenau com certeza não só o vereador Caminha mas toda a sua família também que estava lá presente nesse ato estava muito emocionada e alegre em ter essa homenagem ao doutor Luiz Eduardo Caminha por hoje seria isso muito obrigado muito bem dando seguimento ao pronunciamento dos vereadores vamos ouvir agora o presidente da casa vereador Marcos da Rosa que dispõe do tempo de 4 minutos boa tarde doutor Marcelo Lanzarim secretário desta casa demais colegas vereadores e a todos que nos assistem no primeiro mandato nós a convite da população e a pedido da população da região do Salto do Norte especialmente da rua 30 de Agosto e da rua 5 de Outubro fomos lá vereadorito porque eles apenas sonhavam com um passeio público para passarem por aquela ponte de madeira as pessoas que moram na rua 5 de Outubro e na 30 de Agosto queriam vereador Becker uma calçadinha para poderem por ali passarem elas tinham dificuldade dividir a pista de rolamento com o carro não é nada fácil e lá nós fomos fazer uma visita levamos a TV legislativa fizemos um trabalho de base e levamos o prefeito Napoleão Bernardes na época levamos o secretário ex-secretário de obras Paulo França nos atenderam prontamente e conseguimos vereador Becker além da calçada dos dois lados da via conseguimos também a pavimentação asfáltica todos sabem que isso não é o vereador que determina mas também todos sabem que quando o vereador faz uma articulação política com a prefeitura com a secretaria Brás Roncalho a gente acaba conseguindo isso porque essa também é uma das funções do vereador há poucos dias voltamos àquela rua porque eles têm agora uma outra reivindicação porque na saída da rua 30 de Agosto para a rua Marechal Rondon existe uma grande dificuldade eu já fiz menção aqui em uma sessão anterior quando as pessoas precisam sair da 30 de Agosto para acessarem a Marechal Rondon quem vai convergir à esquerda não pode mais fazer tem que ir à direita pegar a rua o DUDEC lá na frente do terminal aterro fazer o retorno e aí sim poder voltar poderem voltar para a rua Marechal Rondon isso em horário de pico fica inviável fica não é possível que isso seja feito porque as pessoas perdem no mínimo uns 20 minutos isso para transitar cerca de 100 ou 200 metros nos chamaram lá está aqui nessa casa inclusive o secretário de planejamento o senhor Ivo Bachmann foi lá comigo junto com o vereador ou melhor com o diretor de planejamento o Julian Plautz nós fomos lá atender a população e por isso eu também já quero agradecer aqui essa presteza dos nossos servidores que sempre ouvindo e atendendo a reivindicação dos vereadores também se prontificam a ir até a população para essas reuniões que são importantíssimas e ali nós colocamos uma alternativa qual é essa alternativa? uma rótula na saída da rua 30 de agosto porque eles impediram essa conversão para a esquerda porque é muito perigoso quem vem da rua o do D que vem em alta velocidade fica inviável então essa conversão à esquerda de quem sai da 30 de agosto ocorre vereador Marcelo Lanzarim que para que isso seja feito para que essa rótula seja feita implica em desapropriação de alguns terrenos ali inclusive de parte do terreno da Uniacelv e eu estou aqui hoje fazendo esse pronunciamento para dizer para a comunidade ali da rua 30 de agosto que nós não esquecemos hoje mesmo estive fiz contato com o engenheiro da prefeitura Julian Plautz Julian Plautz está aqui conosco o secretário de planejamento Ivo Bachmann e nós estamos sim avançando mas como eu disse vamos usar da tribuna também para dar essa resposta para dar esse retorno à população que nós não esquecemos e que vamos prosseguir para conquistarmos essa benfeitoria para a população não é algo tão simples como eu disse pois envolve inclusive desapropriação mas quando se quer algo que é muito importante para a população eu acho que com muito trabalho com muito empenho com articulação política a gente acaba conseguindo então pedi hoje para que não desistam não obstante a falta de recurso mas que executem que façam que façam o projeto que façam o projeto para que a gente possa então ir atrás dos recursos para colocarmos em prática para implementarmos essa rotatória na saída da 30 de agosto evitando assim acidentes e dando mais mobilidade para aquela região deixo aqui o meu abraço ao Maru ao seu russo e a toda a comunidade da rua 30 de agosto e mais uma vez os meus agradecimentos à equipe técnica da Secretaria de Planejamento da Prefeitura e mais uma vez agradecendo ao ex-secretário de obras Paulo França assim como o prefeito municipal por terem concedido aquela pavimentação asfáltica da 30 de agosto quando aguardavam o líder do governo por mais de 20 anos por aquela pavimentação e graças ao trabalho do Napoleão Bernardes do secretário de obras em acordo em acordo com a Câmara de Vereadores e com os moradores da região nós conseguimos levar aquela benfeitoria para a região muito obrigado muito obrigado vereador Marcos da Rosa vou lhe devolver os trabalhos aqui da casa mas antes chamo o vereador Yens Manta o que dispõe do tempo de 4 minutos e até vereador orientes gostaria de esclarecer vossa excelência já que o vereador Matias não ocupou todo o seu tempo vossa excelência lembrou que ele tinha um minuto ainda mais que na realidade tinham sido concedidos dois minutos em função do aparte então já era o excedente dele por isso não foi repassado a bancada então vamos ouvir o vereador Yens que dispõe do tempo de 4 minutos agradeço o esclarecimento segundo o secretário e saúdo de uma forma muito especial a mesa diretora através do presidente e também segundo o secretário inicialmente senhores vereadores eu quero aqui cumprimentar o grande trabalho que faz a ouvidoria do nosso município através do Rafael Kretz que é o gerente através do diretor o Beto Tribes mas acima de tudo a responsabilidade por aqueles que lá trabalham e nós tivemos no primeiro semestre grandes avanços respostas muito positivas foram 7.494 solicitações 5.312 solucionados ali do governo isso mostra a eficiência e o comprometimento dos servidores eu quero aqui cumprimentar de uma forma muito especial por todos aqueles que trabalham na lei e também de demais secretarias até porque sabem quando recebem uma solicitação do nosso munícipe também precisa da resposta por isso quero cumprimentar a todos que dá trabalho eu quero aqui trazer vários assuntos também entre eles dia 25 de agosto quando comemoramos o dia dos soldados estivemos com vários vereadores lá no 23BI na última sexta-feira nessa solenidade da formatura do dia dos soldados algumas fotos demonstram realmente o quanto o 23BI faz parte da história também dos 167 anos dessa cidade no dia a dia porque muitos blominenses estão lá em defesa dos nossos interesses também e também a nível nacional essa parte tão amada que o 23BI representa tão bem inclusive em alguns eventos que essa cidade precisa também nós estivemos com a assessoria presente na assinatura do prefeito Napoleão Bernardes na última sexta-feira quando então aqui já foi dito a Câmara de Vereadores também autorização de uma sessão de área municipal no bairro da Fortaleza Alta para a Polícia Militar Santa Catarina o local que reunirá especialidades das rondas ostensivas do apoio de motocicletas pelo tão de patrulhamento tático e canil parabéns ao prefeito parabéns a todos que se envolveram a Polícia Militar que recebe o empresário que doou o terreno mas também aqui o comprometimento da nossa Câmara que mais uma vez com certeza deu uma resposta rápida para esta região norte que agora é Pelotão onde Itupalva Central também faz parte e vai ter aí outros encaminhamentos bem breve eu concedo a palavra em a parte ao vereador Mantal vereador Ito se eu não sair do assunto parabéns vereador parabéns Polícia Militar eu acho que esse ano desde que essa nova legislatura sumiu desde março no coletivo a gente tem feito diversas reivindicações diversas reivindicações e prontamente o prefeito tem atendido tem tentado ajudar a polícia na medida do possível essa base com certeza vai melhorar bastante até o próprio canil você instalado lá ganhou mais alguns dias atrás mais quatro viaturas recursos do município do orto forestal o terreno passou a ser efetivo agora definitivo para a polícia também é um coro que a gente tem que estar falando agradecendo ao prefeito municipal por esses encaminhamentos que a gente sempre luta no coletivo e só reforçando o principal ainda eles tem que nós temos que buscar lá em Floripa que é mais policiais para a nossa cidade mas parabéns pelo pronunciamento eu acho que esse coro nosso tem que fortalecer cada vez mais para que consiga menos objetivo mais segurança para a nossa cidade senhor presidente é preciso pelo menos três minutos mais três minutos senhor presidente eu gostaria aqui também citar o grande trabalho que fizemos junto com o conselho de saúde SF Alfredo Reis na última sexta-feira tarde estivemos presente na reunião e amanhã de manhã às 11 horas e 20 minutos estaremos aqui também com a secretária de saúde no sentido de atender e contemplar alguns anseios daquela comunidade várias visitas fizemos ali com algumas fotos na comunidade de Fortaleza Alta Fidelis Salto Norte Badeford Tupava Central e Tribeste no último sábado onde nós estivemos presentes em várias ações para com aquela comunidade inclusive na associação Vila Jonas Neves SF Geraldo Sobrinha ali quinto sabadável também estivemos presentes em um grande evento do Geraldo Schmidt Sobrinha no Salto Norte com certeza merece todo o nosso olhar e nosso reconhecimento todos aqueles que lá realizaram este grande encontro também na solidariedade dos 60 anos da educação básica professor João Wiedemann também estivemos participando desta grande feijoada da congraçamento quero aqui cumprimentar o Cornélio Pereira do Santo Neto com certeza pelo grande trabalho que realiza a frente juntamente com o timaço de professores e alunos e APP que lá estão realmente fazendo um grande trabalho enquanto do folclore sábado à tarde também estivemos presentes do Vidal Ramos eu quero cumprimentar aqui de uma forma muito especial e recebi esta homenagem da aluna Júlia Milenardi Souza de Mapé que com certeza me marcou bastante principalmente com o grande trabalho que faz hoje a Profamília e também cumprimentar a todas as alunas que se identificam com o nosso folclore da nossa cidade parabéns a todos os professores também e aqui o nosso reconhecimento à Profamília por onde passa desde as suas marcas domingo estivemos na caminhada Virito Pavari também foi um sucesso total foram 3.299 inscrições mais de 500 pessoas a mais do que ano passado em inscrições mas tranquilamente vereador Bruno tivemos aí 4 mil pessoas envolvidas para com essa caminhada parabéns estivemos aí junto com o secretário Ricardo Stodeck ao lado também do Carlos Lang presidente do CETERB intendente da Virito Paba e Erno Públitz e também esse timaço grande também de pessoas colaboradores e doadores para com este grande evento ontem à noite pude ter uma grande oportunidade também junto com a família Blussol onde estive presente nos 20 anos da família Blussol em nome da Câmara de Vereadores entregando juntamente com Silvio Zimmermann e também Gilson de Souza uma moção eu quero saudar aqui todos os colaboradores da Blussol bem como também ao Ralf Marcos M que é o novo presidente da Blussol ao Ito também que já foi presidente também da Blussol bem como também os ex-presidentes e cumprimentar de uma forma muito especial ao Edilson Renato de todos os colaboradores são 45 mil clientes que já foram passados por lá 345 milhões emprestados isso demonstra a seriedade por fim presidente horários de ônibus horários de ônibus na rua Erichmeier é uma realidade e são 8 horários a comissão aqui pelo vereador Alexandre vereador presidente desta casa também que participa o vereador Ito bem como também o Adriano e o Alba são 8 horários e aqui quero cumprimentar não tinha nenhum horário a associação moradores também batalhou para isso acontecer recebeu negativo ao presidente e agora a partir de 4 de setembro começam os horários estaremos entregando em cada casa vereadores os horários conforme nós pedimos os senhores vereadores estão tem conhecimento e já falei para o presidente também da associação moradores parabéns aos moradores parabéns ao CETERB que atendeu a comunidade obrigado obrigado vereador Ienzo Mantal quero também aqui expressar minha gratidão ontem o senhor ligou para mim lá na Blue Sol quando o Blue Sol comemorou 20 anos eu estava inscrito para participar também para representar essa casa mas infelizmente sofri um pequeno acidente naquele momento eu estava tomando uma injeção de Voltarem mas muito obrigado certamente essa casa foi muito bem representada pelos vereadores que lá estiveram quero neste momento ouvir nós queremos ouvir o vereador do DEM que também compõe o bloco parlamentar PSDB e DEM vereador Becker que dispõe do tempo de até 7 minutos quero aqui comentar o nosso nobre presidente Marcos da Rosa sempre vem representando muito bem o partido do DEM e quero dizer a cada um de vocês senhores que é muito bom a gente poder sempre estar junto com a comunidade fazer aquilo que a comunidade precisa ouvir e cobrar ouvir o que a comunidade precisa e cobrar as secretarias para que possa ser atendido gostaria do nosso parceiro Ari mostrar essa primeira foto estive presente na feira da ciência no colégio adventista parabéns aos professores que passam o ensinamento para essas crianças e é muito bom a gente ver também não quero deixar aqui de agradecer e parabenizar a esses alunos que mostraram o ensinamento para cada pessoa que passou por aquele evento cada sala de aula tinha uma matéria da realidade do passado e do futuro quer dizer professores muito bem vocês estão ensinando essas crianças que a melhor forma de poder passar o conhecimento do passado e do presente são os professores dessas crianças e elas puderam repassar o que elas aprenderam a cada pessoa que passou para aquele local explicaram da forma correta de que maneira os professores vêm ensinando essas crianças desse colégio adventista parabéns professores parabéns aos alunos que estão nos acolhendo cada um lá e puderam explanar o que realmente eles aprenderam nesse tempo de colégio também quero dizer que em breve nós vamos ter uma confraternização entre a equipe de crianças uma confraternização na área do esporte na área do lazer mês de outubro é dia da criança e esse mês de outubro vai ter uma confraternização entre várias crianças do nosso bairro integração no esporte e lazer também quero o parceiro Ari tem uma foto lá hoje também tive fiz a visita acompanhando lá na rua Evaldo Gense o asfalto como é que está andando aquele asfalto já estamos lá o asfalto pronto as pinturas das faixas ali é o início da rua ali tem aquela creche rua Evaldo Gense temos o asfalto temos as pinturas temos as pistas de ciclista as calçadas todas também já estão prontinhas a iluminação daquela rua também está pronta falta apenas duas coisas naquela rua a placa de velocidade e a inauguração daquela rua os moradores estão contentes por aquele bairro ser contemplado com a melhoria tão importante para aquela empresa da Kramer e também dando acesso da rua Bahia para a outra rua que sai lá perto da Água Verde lá na Geral Osório vai ser um uma válvula de escape para aqueles moradores o Matheus Braganiolo vai sofrer um pouquinho com o trânsito mas vai ajudar muito a nossa população na mobilidade urbana da nossa cidade quero dar os parabéns ao prefeito Napoleão Bernardes às secretarias e aos moradores por serem contemplados por mais uma obra na nossa região e o bairro da Velha foi contemplado com muitas obras então é dessa maneira que podemos ajudar junto com as secretarias levando até a comunidade para que a comunidade passe as informações certas para que possa ser atendido quero dizer também que também pude acompanhar hoje o conselho de tubulação da rua Carlos Knemauer no bairro da Velha tem uma foto ali lá no número 250 onde tem os moradores também estavam com dificuldade cada vez que chovia acabava destruindo toda a rua por inteiro e com isso agora com essa boca de lobo essa melhoria de tubulação ali vai ter uma rua com mais acesso àqueles moradores que tanto sofria por essa mobilidade naquela rua também tem mais outra foto lá no parceiro conselho de tubulação em boca de lobo na rua Tubarão no bairro Água Verde onde também tinha uma tubulação quebrada e toda vez que chovia as águas saiam pela rua e acabava prejudicando os moradores daquela região quero dizer senhores que o gabinete do vereador Becker está sempre à disposição para atender aquilo que o seu bairro precisa não assuntos particulares mas sim o interesse do coletivo o interesse da comunidade e a única maneira de nós podermos representarmos a nossa comunidade é ouvindo você e levantando as secretarias que possa ser atendido quero dizer a cada um de vocês sempre faça o bem nunca olhe a quem líder do governo vereador Silvio Zimmermann neste momento também dispõe do tempo de até sete minutos para o seu pronunciamento vereador Silvio Zimmermann que é do PSDB excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores quem nos acompanha aqui do plenário quem nos acompanha pela TVL muito boa tarde quero começar o pronunciamento dizendo que recebi pessoas ligadas a associação dos amigos do Santo Antônio que estão desenvolvendo um projeto interessante a associação dos amigos do Hospital Santo Antônio tem como objetivo atrair, organizar e canalizar iniciativas positivas para expandir a atuação do hospital para beneficiar e melhorar a qualidade de seus pacientes e familiares então nesse sentido e cumprindo a sua finalidade eles estão criando um projeto chamado Casa do Aconchego e o que é a Casa do Aconchego? é um espaço para acolher as mães de crianças que estão em tratamento de UTI neonatal e pediátrico e pediátrico então a associação tem ido a comunidade apresentado o seu trabalho apresentado a sua razão de existir e fundamentalmente esse projeto de Aconchego que humaniza que nos dá um ar de civilidade civilização e eles querem contar com o apoio da comunidade eles estão atrás de doações para que a associação em conjunto com a comunidade possa desenvolver esse projeto em sua plenitude e quem tiver interesse em contribuir quem puder contribuir de forma única ou mensal pode procurar o Santo Antônio a associação de amigos do Hospital Santo Antônio para conhecer e saber de que forma que se pode viabilizar esse projeto que pretende atender as mães de crianças que estão em tratamento na UTI neonatal ou pediátrica do Hospital Santo Antônio cumprimento e parabenizo a todos os membros da associação pela belíssima iniciativa na continuidade do pronunciamento o vereador Yentes Mantal já destacou aqui e também quero agradecer o Yentes Mantal que ontem na solenidade em celebração aos 20 anos do BluSol do Banco BluSol ele fez uma moção em louvor por esses 20 anos e convidou a este vereador e ao vereador Gilson para entregar com ele a moção ao BluSol e diante de todos aqueles que prestigiaram a cerimônia de 20 anos o Banco BluSol ele atende 71 municípios contando com 10 agências sendo 9 no estado de Santa Catarina e uma no Paraná ele nasceu há 20 anos tendo uma atuação diferenciada atuando com microcrédito atendendo aquele cidadão que já não tinha mais capacidade não tinha como não tinha oportunidade de procurar uma instituição financeira bancária que não lhe dava atenção e ele estimula o empreendedorismo na cidade de Blumenau em todos os municípios em que ele atua de forma inteligente oferecendo microcrédito para empreendedores que tem pequenos negócios micro negócios mas que querem crescer querem se regularizar querem gerar riqueza querem gerar renda querem gerar empregos e ter uma vida melhor e o empreendedorismo é uma ferramenta muito poderosa da sociedade de se desenvolver economicamente o BluSol concede crédito para compra de matéria-prima para mercadorias reforma de máquinas e de equipamentos reforma e ampliação dos espaços destinados aos negócios e ontem durante a cerimônia dos 20 anos de BluSol muito se elogiou a qualidade do atendimento com que a equipe atende com que a equipe presta aos seus clientes vão a casa vão aos seus pequenos negócios e as pessoas que deram depoimento um testemunho do trabalho os clientes que deram testemunho da atenção do BluSol valorizaram muito a cortesia a gentileza e a atenção dada à equipe do BluSol aos seus clientes então quero cumprimentar a toda a equipe por esse trabalho que vem sendo muito bem desenvolvido e continuando a minha missão de visitar empresas de Blumenau eu visitei na última semana a Copa e Cia que é uma empresa blumenauense que começou suas atividades há 19 anos fabricando jogos americanos e hoje 19 anos depois ela atende todos os estados do Brasil ela tem crescido na adversidade não se incomodou com a crise ela tem 100 colaboradores ela uma parte da sua produção é aqui em Blumenau uma parte da produção é na China eles tem importado da China da Malásia de outros países onde eles tem parcerias com designers locais com designers brasileiros e eles unem tecnologia estrutura de negócios e design para promover o seu negócio é uma empresa em ampla expansão então eu quero cumprimentar a todos os funcionários da empresa os seus sócios por acreditar em Blumenau pelo empreendedorismo pela força do seu negócio por gerar tantos empregos por gerar renda no município de Blumenau e de fato são as empresas os grandes geradores de impostos que permitem que haja Estado que haja município que haja poder judiciário que haja poder legislativo para organizar a sociedade e por último eu quero me dirigir aqui ao vereador Adriano onde ele perguntou o que há de diferença entre moradores da Alameda e de outras regiões eu quero voltar a dizer vereador com todo respeito que eu rejeito essa dicotomia ou essa polarização são casos diferentes a colonização da cidade partiu aqui do centro são regiões que já estão consolidadas quando nós comparamos com projetos posteriores só um minuto só para eu concluir aqui a minha linha de pensamento projetos de loteamento que foram feitos posteriores aí sim eu culpo falta de fiscalização do município durante muitos e muitos anos falta de atenção em regularização fundiária durante muitos e muitos anos mas eu quero dizer a vossa excelência que o governo tem feito um esforço muito grande no sentido de viabilizar a regularização dessas áreas mencionadas pela vossa excelência e cobradas aqui por todos os vereadores concedo a parte a vossa excelência vereador Adriano em a parte eu só queria deixar claro que eu não fiz comparação meramente por fazer ou para dizer que quem merece mais quem merece menos de forma alguma só para chamar atenção de que tanto como na área central como na Alameda seja em qualquer lugar na área central como também nos bairros o povo das periferias dos morros das nossas favelas das comunidades carentes das áreas regulares a juiz de placa amarela também merece uma atenção como também merece a área central apenas isso só para deixar claro para não criar nenhuma situação dizer o vereador Adelino Pereira não quer que faça nada no centro ou alguma coisa dessa natureza acho que todos tem que ser tratados de forma igualitária eu realmente batalho muito reivindico muito atenção para essas comunidades e apenas relembrei alguns compromissos algumas promessas de campanha que ainda tem esperança que sejam cumpridas e torço para que isso aconteça não trabalho contra o vereador pelo contrário vou sempre trabalhar a favor para que as coisas boas aconteçam nessa cidade e já aproveito para inclusive fazer aqui um agradecimento acabei de ser informado que um dos pedidos que fiz a comunidade do lotamento do Nidite está sendo atendido neste momento com a questão da revitalização da iluminação pública lá na comunidade obrigado vereador Adriano mais um minuto e meio por gentileza só para eu concluir então o raciocínio vereador Adriano eu entendo o seu posicionamento eu reconheço o seu trabalho comunitário na qualidade de representante do povo mas o que eu rechaço o que eu rejeito é a polarização a dicotomia entre o bem e o mal entre o certo e o errado sem analisar a questão histórica do desenvolvimento da própria cidade de Blumenau são ruas centrais que já nasceram regularizadas são ruas antigas que não passaram pelo processo por exemplo de ocupações como é o caso de favelas desordenadas e entendendo também o momento histórico nos quais elas foram criadas mas aqui nós temos que entender toda a questão histórica toda a passagem dos momentos do município de Blumenau loteamentos que eventualmente não foram aprovados e que foram executados sem aprovação sem regularização e hoje todos nós pagamos um preço alto mas fundamentalmente quem paga o preço mais alto por essas irregularidades são os moradores aqueles que sofrem com a necessidade de ter uma correspondência ter um endereço ter de fato sua escritura que vem ao encontro do projeto Lar Legal mas também toda a regularização das ruas que é um processo oneroso difícil dada a forma de ocupação irregular ou desordenada sem planejamento de muitas áreas da cidade de Blumenau mas reforço aqui que o governo faz um esforço hercúleo no sentido de promover a regularização muito obrigado senhor presidente muito bem no momento da presidência eu quero comunicar ao plenário o encaminhamento ao arquivo de conformidade com o artigo 19 parágrafo 6º da lei orgânica do município dois seguintes projetos 7.461 projeto de lei complementar 1.719 e projeto de lei 7.464 alguém tem algum encaminhamento pela ordem ouço pela ordem o vereador Ito senhor presidente que acatasse pela ordem a emenda número 1 ao projeto de lei complementar 1.721 artigo 8º o valor oferido como compensação urbanística poderá ser pago em até 60 parcelas mensais atualmente o projeto é com 36 ACCJ pela ordem vereador Alexandre Matias pela ordem apresento o requerimento 1.160 de votos de pesar a família da senhora Helga Linhares pelo seu recente falecimento e também solicito um minuto de silêncio ao final da nossa sessão ok despacho como requer ouço pela ordem vereador Iens Mantal que deve abaixar um pouquinho o microfone senhor presidente eu gostaria que vossa excelência ainda acatasse uma emenda ao projeto de lei que já foi aprovado aqui nesta casa do programa horta comunitária urbana que possamos proporcionar terapia ocupacional também para as famílias nessa horta que está acontecendo na nossa cidade projeto de lei vereador ok a CCJ vereador Adriano Pereira pela ordem pela ordem eu quero apresentar dois projetos de lei importantes na área da saúde aqui em nossa cidade e também convidar os vereadores que fazem parte da frente parlamentar de políticas de habitação e regularização fundiar para a nossa próxima reunião neste próximo dia 31 às 10h30 aqui nesta casa registre-se a convocação e os projetos em caminho a CCJ vereador Bruno Cunha também pela ordem pela ordem presidente gostaria de protocolar aqui um projeto de lei que dispõe sobre exibição de obras cinematográficas adaptadas para deficientes auditivos com recurso de legenda em português no âmbito do município de Blumenau muito bem recebo em caminho a CCJ nós queremos neste momento comunicar que nós vamos a matéria constante na ordem do dia pauta exclusiva queremos mais uma vez saudar todas as pessoas que se encontram aqui no plenário os servidores da prefeitura também quero cumprimentar aqui o seu Vino o amigo seu Vino em seu nome cumprimentar todas as pessoas da comunidade assim como o seu Adhemar Nunes ouço novamente pela ordem vereador Iens Mantal depois da ordem do dia gostaríamos que vossa excelência sensibilidade sempre com as questões da nossa cidade pudessem nos oportunizar um segundo momento de uma sessão extraordinária mas antes uma convocação da nossa comissão mista mas antes do CCJ e em seguida finanças para que nós possamos nos reunir para dois projetos importantíssimos para os destinos da nossa cidade que faz aniversário no dia 2 de setembro muito bem registre-se a solicitação pela ordem do vereador Inês Mantal faremos sim esta convocação ambas as convocações assim como para a comissão mista também para uma extraordinária ainda na tarde ou noite de hoje senhores vereadores a matéria constante na ordem do dia por questões regimentais pauta exclusiva em fase de votação em primeiro turno a emenda número 1 a proposta de emenda à lei orgânica do município número 88 vamos vamos à emenda ao texto da emenda a lei acrescenta artigo 20b a lei orgânica do município de Blumenau para instituir a comissão legislativa permanente de defesa civil portanto uma lei que trata da criação de uma comissão permanente emenda aditiva número 1 a proposta de emenda 88 a lei orgânica do município de Blumenau acrescenta o artigo 20b a lei orgânica do município de Blumenau para instituir a comissão legislativa permanente de defesa civil é uma emenda é na verdade aqui essa emenda trata-se de um substitutivo artigo primeiro na seção 6 do capítulo 2 do capítulo 4 da lei orgânica do município de Blumenau após o artigo 20a fica acrescentado o artigo 20b com a seguinte redação a câmara municipal é isso né isso a câmara municipal poderá ter comissão legislativa permanente de defesa civil composta por cinco membros observada a forma regimental para sua constituição com atribuições definidas nos incisos deste artigo além de outras definidas no regimento interno dois pontos um apresentar apreciar e ou deliberar sobre políticas de defesa civil dois realizar estudos e análises técnicas sociais sobre catástrofes climáticas três três trabalhar trabalhar políticas de prevenção de cheias e desastres naturais causados pela chuva quatro acompanhar serviços e obras de ampliação conservação e manutenção das barragens de contenção de cheias do alto vale do Itajaí em especial da barragem de José Boatê parágrafo único a comissão se reunirá se reunirá ordinariamente a cada período de três meses ou extraordinariamente na medida da necessidade na medida da necessidade pública urgente durante a legislatura artigo artigo segundo esta emenda a lei orgânica do município de Blumenau entra em vigor na data da sua publicação vem assinada pelos vereadores Silvio Zimmermann Alexandre Caminha Iens Mantau vereador Ito vereador não e vereador Alexandre Matias e também Adriano Pereira em discussão em votação perdão não tem discussão só em votação esta é a emenda trata-se de uma emenda substitutiva sim mas é que o doutor eu vim dizer como se fosse um exército exatamente aprovado e ao segundo turno de discussão e votação vereador quer justificar o voto lembrando que ficou prejudicada a proposta de emenda a lei orgânica do município número 88 só queria parabenizar os vereadores pela iniciativa o apoio de todos principalmente na questão da emenda ali que agora na verdade está também incluída num projeto agora já aprovado aqui e a nossa ideia foi justamente incluir a questão da barragem ou melhor das barragens mas em especial a questão da barragem de José Botê que até porque é uma comissão importante que vai tratar de todas essas questões não poderia deixar de fora essa questão que recentemente foi tratada por uma visita que fizemos lá inclusive uma comitiva aqui de alguns vereadores e lá tomamos conhecimento da realidade da problemática dos riscos da importância da relevância daquela barragem e acima de tudo para que não caia no esquecimento novamente vocês podem notar que agora ultimamente ninguém mais falou novamente ninguém mais está falando na barragem de José Botê daqui a pouco vem o período das fortes chuvas de repente enxurradas enchente que a gente torce para que não ocorra mais mas a gente sabe que temos que compreender as questões da natureza agora é importante a gente salientar o vereador Matias que novamente ninguém mais está falando da situação por isso que a gente tem que deixar incluído essa questão esse item das barragens e continuar monitorando preocupado com a situação e vendo se as soluções todas as demandas as indicações lá que foram encaminhadas após aquela visita que fizemos vão ser resolvidas porque daqui a pouco se deparamos novamente com uma situação climática desagradável uma situação de risco o Lumenau mais uma vez correndo riscos e de novo a situação da barragemã ficou esquecida bem como a dos índios enfim toda a problemática que lá foi apresentada pelo prefeito pelos vereadores a todos nós que lá estivemos vereador Alexandre Matias também em discussão quero aproveitar para dar novamente as boas-vindas aqui ao sempre amigo doutor Daniel Scottini ex-procurador dessa casa na verdade justificativa de voto vereador Alexandre Matias muito rapidamente presidente só a comunicar também do voto favorável obviamente em função desse projeto incluir as barragens o vereador Adriano lembrou muito bem aqui com relação a visita que fizemos lá em José Boatê visitando as barragens e vereador Adriano lhe aviso que estou em contato constante com o presidente da câmara de José Boatê e também aos indígenas lá de José Boatê para reforçar aquela ideia que já tivemos a oportunidade de dar lá na barragem de trazê-los para poder que eles possam fazer uso da tribuna livre aqui na câmara de vereadores de Blumenau para que também possam externar e dar a devida importância para a nossa comunidade aqui da cidade de todos os anseios vereador Silvio dos indígenas com relação à barragem de José Boatê por todas as promessas que já há vários anos são feitas lá por aquela comunidade e infelizmente ainda não foi cumprido e também dos avanços que tiveram em Brasília com relação a essas promessas e as demandas do povo indígena lá de José Boatê então estou em conversa constante com o presidente da câmara e também com o povo indígena e tão logo tem a oportunidade eles se farão presentes aqui na câmara de vereadores de Blumenau para que também possam usar a tribuna livre a pedido do vereador Alexandre Matias nós vamos fazer um minuto de silêncio nesse momento votos de pesar a família da senhora Elga Linhares pelo seu falecimento ocorrido no dia 28 de 8 de 2017 um minuto de silêncio por gentileza de silêncio E aí Antes de encerrar essa sessão Eu determino o trâmite urgentíssimo De acordo com o artigo 64, 16 e 176 Do regimento interno desta casa Dos projetos 7.477 e 7.722 E convoco ainda a reunião extraordinária Para logo após o término dessa sessão Bem como a necessidade também De uma reunião das comissões CCJ E vai ser necessária uma mista também E também, além da mista Além da de finanças, uma mista Ok? Então, eu comunico a sessão do plenário A escola do Legislativo Fritz Miller Para a realização de oficina Com o tema Sei controlar meu dinheiro No dia 30 de agosto, quarta-feira Das 13h às 17h30 Comunico a realização da reunião Da frente parlamentar Em defesa de políticas públicas De mobilidade urbana Do município de Blumenau Neste plenário Dia 30 às 19h Dia 30 de agosto Nada mais havendo a tratar Eu encerro a presente Perdão Muito obrigado, Neuze Quero comunicar ainda Que no dia 31 do 8 Às 10h30 Na sala de reuniões Haverá reunião da frente parlamentar Em defesa de políticas públicas De habitação E regularização fundiária Agora sim, nada mais havendo a tratar Eu encerro a presente reunião Convocando os senhores vereadores Para a próxima sessão ordinária Realizar-se no dia 31 de agosto Às 15h Neste plenário Muito boa noite a todos Muito obrigado Imediatamente Ok Então nós, neste momento Convocamos aí Aos senhores vereadores Que fazem parte das comissões Conforme já mencionado Sugerido E requisitado Pelo vereador Iens Mantau Também Por outros vereadores Para que se reúnam Essas comissões Tanto a CCJ Como a de finanças E posteriormente Uma mista E aí sim Logo após essas reuniões Uma sessão extraordinária Olá Sim É É É É É É É É Obrigado. A comissão mista, gostaria de convidar o vereador, relator Bruno Cunha, para que nós possamos iniciar, então, a nossa reunião de comissão mista. Inicialmente, pedi aos senhores que possam fazer a gentileza de confirmar suas presenças. O vereador Silvio, por gentileza, por favor, a sua presença. Por gentileza, o senhor Aldemar Becker, por gentileza, assessoria. Gostaria de pedir ao relator para que nós possamos a leitura do primeiro projeto 7.477, do Executivo. Por gentileza. Projeto de lei 7.477, autoria Poder Executivo, emenda, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Lembrando aqui que esse projeto teve que parecer favorável tanto da CCJ quanto da Comissão de Finanças dessa casa. Em discussão, em votação. Só um pouquinho que vai entrar agora. PL, por enquanto... Agora sim. Agora sim. Só um minutinho, vereador. Essa é a questão orçamentária. Não é o... Por gentileza, vereador Adriano, seu voto. Vereador Zeca, seu voto. Vereador Zeca, seu voto. Seu voto é sim, presidente. Sempre sim. Votação encerrada. Aprovado. E a ordem do dia ainda nesta tarde. Projeto de lei 1722. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar 1722. Ementa, altera e acrescenta quadros de função gratificada de confiança no anexo 21 da lei complementar 1094, 17 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo e das outras providências. Esse projeto também teve o parecer favorável da CCJ e da Comissão de Finanças da SACAS. Em discussão, em votação. Em votação. Em votação. Está em votação. É regime de urgência, seu presidente. É urgentíssimo, senhor vereador. É urgentíssimo, senhor. Estamos em votação, senhor vereador. Em votação, vereador. Discussão já pedia em votação. Bom. O Juliano já vai achar para ti a fundamentação aqui no regimento interno. O senhor faz a leitura. Acho que ele tem que fazer a leitura. O adiamento das propriedades. O senhor é bombeiro. Bombeiro. Bombeiro, bombeiro. É, não. Eu vou ter. Bombeiro e açúcar, o bonito. Bombeiro, meu bombeiro, presidente. Só para esclarecer o senhor vereador Joveno, no artigo 173, no artigo 174, no parágrafo o segundo diz o seguinte, o adiamento poderá ser motivado por pedido de vista, caso em que, se houver mais de um, a vista será sucessiva para cada um dos requerentes pelo prazo de 48 horas, desde que a proposição não esteja em regime de urgência. Acredito que foi claro. Gostaria de pedir, aprovado, e a comissão seguinte. Projeto de lei... Só isso? Dois? Só isso, dois? Está encerrada a comissão mista. Obrigado. 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 Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, declaro aberta a reunião extraordinária para a deliberação de projetos já mencionados e que tramitaram agora na comissão mista. Por gentileza, os projetos. Ok. A nossa assessoria legislativa está reiniciando o sistema para preparar aqui para a votação. Muito bem fundamentada pelo vereador Inês Mantal, o real motivo da não concessão de vista aos senhores vereadores, em virtude da tramitação em regime urgentíssimo. Vamos lá então. Primeiro projeto. Não. Primeiro outro tem que ser. Ok. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar nº 100, ou melhor, 1722, de autoria do Executivo, que altera e acrescenta quadros de funções gratificadas de confiança no anexo 21 da Lei Complementar nº 1094, de 17 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo e das outras providências. Em discussão. Vereador Jovino Cardoso em discussão ao projeto de lei complementar da alteração, ao projeto de lei complementar nº 1722. Sr. Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanham no plenário, também que nos acompanham através da TVL. Para que você que está nos acompanhando agora, ou através da internet, que entendam, são FG, função gratificada do governo municipal. Ou seja, todos esses servidores que estão nas secretarias, em especial planejamento, engenheiros, etc., são merecedores, sim, de uma função gratificada. Mas teríamos que agraciar toda a prefeitura, todos os servidores dessa área. Sem dúvida, esses valores exorbitantes de quase 1 milhão e 500 mil reais é recurso que vai faltar para a saúde, para a educação, manutenção das vias, dar qualidade de vida a você, cidadão. Imagina, são funções gratificadas, são 13 funções gratificadas no valor de 1 milhão e meio de reais. Aí se vai discutir com o governo, mais qualidade de vida para a nossa sociedade, seja o tapa-buraco, seja a falta de remédios pós-saúde, seja até mesmo a questão de vagas em creches, não tem recurso. Mas eu deixo uma pergunta a você, telespectador. Quando se foi fazer o concurso público para essa determinada área, já se sabia que ia fazer para a área de engenharia, ou que seja, para as funções que estão sendo gratificadas hoje. E todas elas que vão fazer parte do BID, não se sabe quando vai terminar e nem quando vai começar, porque o governo do Napoleão não tem início e nem fim, é um governo que não sabe para que veio e nem para onde vai, prova disso a Ponte do Centro está aí, não se sabe o que vai acontecer, prova disso são todos os projetos e esses recursos de 90 milhões de reais, quase 100 milhões, são projetos do ex-governo João Paulo Kleinobim, porque esse governo não tem capacidade nem de fazer projetos, nem de apresentar essas questões para a sociedade. Prova disso são os terminais que foram iniciados aí das ordens de serviço, que seja, foi dado a ordens de serviço e não tem a desapropriação, o governo não tem dinheiro para nada, agora para pagar a FG, para pessoas que fizeram concurso, para prestar concurso na sua área, em fazer projetos, aí o governo tem dinheiro. Como é que vai justificar o injustificável? Não podemos concordar com isso. Senhoras e senhores, isso é dinheiro público. Você e eu que trabalhamos no dia a dia, que ajudamos a construir a história. Brumenau agora está mais uma vez comemorando mais um ano, ou seja, mais um momento em que nós estamos acompanhando o descaso do governo Napoleão. Lamento essa situação, não posso concordar com isso, nem votar favorável. Senhoras e senhores, são quase um milhão e meio de reais. E todos que fizeram concurso sabem por que fizeram e para que fizeram. São pessoas técnicas, competentes, que estão ali e vão exercer o seu papel. Quer dizer então, que se não der a função gratificada, não vão exercer o seu papel, as obras do BID não vão sair? Que governo é esse? Não consigo entender que vão, mais uma vez, deixar as necessidades básicas do cidadão, que é a área da educação, saúde, sistema viário da cidade, e aí fica a comunidade, inclusive, sem esses recursos para poder o governo atender as demandas. Sem dúvida, eu faço questão de falar aqui que vou votar contrário, que o governo, a toque de caixa, manda esse projeto para essa casa, e você, cidadão, precisa saber disso. É óbvio que essa máscara está caindo a cada dia. Prova disso são os projetos que esse governo não tem e não fez para o Menal. E eu lamento essa situação. Não posso concordar com isso. Infelizmente, são um milhão e meio de reais gastos com FG, ou que seja FGs, e não contemplam. Sim, o fiscal de rua não contempla, o professor não contempla, as pessoas de bem que ajudam a construir a nossa cidade no dia a dia. E o servidor vem, cada dia, cada semana, durante esses quase cinco anos, penando constantemente. A maior grave do município aconteceu no nosso governo, que eu era governo e pedi para o prefeito descer lá para conversar com o servidor, e nada disso aconteceu. E, mais uma vez, fica aí o governo fazendo questões que, na minha visão, são ilegais. Ainda em discussão, líder do governo, o vereador Silvio Zimmermann. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pretendo trazer um pouco de luz a esta discussão para explicar a finalidade deste projeto, que contempla, de fato, o pagamento de gratificações a funcionários públicos do município de Blumenau. Como é de conhecimento de todos os senhores vereadores e dos blumenauenses, Blumenau executa o maior conjunto de obras da sua história. O maior conjunto de obras que acontecerão de forma concomitante em sua história. E a maioria dessas obras, que tiveram ordem de serviço assinada nas últimas duas semanas, ocorrem com o financiamento do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o BID tem umas regras quando assina um convênio, quando faz um empréstimo a um município, a um estado, a um país, que haja fiscalização. O acompanhamento e a fiscalização das obras. E há um modo de fazer essa fiscalização, que é de se contratar uma fiscalização externa, fazer um edital de licitação e contratar uma fiscalização externa, que o preço estimado é de superior a 3,5 milhões. Houve um esforço do governo municipal em mostrar ao BID que o funcionário de carreira do município de Blumenau é qualificado. E, portanto, o BID entendeu que poderia entrar na contrapartida, aumentar alguns valores de gratificação e também, para quê? Não é só para que o funcionário tenha algo a mais na sua conta, mas para que ele desempenhe um papel a mais daquele pelo qual ele foi contratado. Então, se gera um novo trabalho e se gera um novo pagamento. E essas gratificações terão o seu valor pago até o final da execução das obras. Ou seja, elas têm começo, meio e fim. Não são gratificações perenes, não continuarão sendo dadas, se não durante a execução da obra. Então, o que nós estamos votando aqui é uma economia de aproximadamente 2 milhões de reais dos cofres públicos. E dos cofres públicos são dos impostos pagos pelos munícipes de Blumenau. Ele será contabilizado como contrapartida do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E temos duas opções. Uma, se contrata um acompanhamento e fiscalização externa, que tem um preço muito superior, ou se contempla funcionários de carreira, aqueles que têm credibilidade, que passaram no concurso público de Blumenau, se dá uma função a mais a eles e se paga por isso durante um tempo determinado. Então, a votação aqui é para deixar, apoiar o governo, permitir o governo que ele dê essas gratificações, essas funções gratificadas, por um trabalho novo, por um trabalho diferente, por uma função diferente. Isso é normal no meio público. E, ao final, economiza-se aproximadamente 2 milhões de reais dos cofres públicos. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém mais deseja discutir? Em votação. Obrigado. Aprovado. E a comissão de redação final. Justificativa de voto, vereador Marcelo Lanzarim. Obrigado, senhores vereadores, que entenderam a importância desse projeto. Senhores... Não, da aprovação, perdão. Que entenderam a importância da aprovação do projeto. Perdão, vereador Marcelo, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu queria justificar aqui o meu voto também, trazendo, eu espero, algum esclarecimento, alguma luz a respeito dessa questão do BID. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores ações que o município de Blumenau vem testemunhando aí nos últimos anos. ações que, inclusive, foram previstas através desse convênio, na época, através da gestão do prefeito João Paulo, João Paulo Kleinem, que buscou esse financiamento junto ao BID, e hoje a prefeitura de Blumenau, através do prefeito Napoleão Bernardes, tem condições, sim, de executar essas obras, e assim todos nós esperamos. Aguardamos, vereador Silvio, quase cinco anos, mas esperamos efetivamente que agora os trabalhos realmente comecem. Quero aqui aproveitar, parabenizar o secretário Regis, o secretário Ivo Bachmann, que tem viabilizado a execução dos projetos e agora, efetivamente, as obras que todos nós esperamos. Quero aqui dizer com muita tranquilidade, voto a favor, sim. São servidores públicos que merecem efetivamente essa gratificação em função da demanda de trabalho que vamos ter agora. E também vale lembrar, como muito bem foi dito aqui, é obrigação. O município precisa, sim, ter alguém fiscalizando essas obras e teria que ser uma empresa terceirizada. Então, nesse caso, parabéns ao governo que está dando a oportunidade para os servidores de carreira que vão desempenhar e precisam desempenhar muito bem o seu trabalho, porque vale lembrar que nós estamos no limite também da execução dos prazos das obras do BID. Até 2019, nós temos que ter essas obras todas executadas sob pena do governo municipal ter que custear todo esse investimento. Então, seria isso. Votei com muita tranquilidade aqui, uma vez que os servidores, sem dúvida nenhuma, merecem pelo esforço que vão ter para acompanhar essas obras. Vereador Geovino Cardoso, também, em justificativa de voto. Logo em seguida, vereador Adriano Pereira. Mais uma vez, meus cumprimentos ao seu presidente, senhores vereadores, comunidades que acompanham no plenário e também em vossos lares. Senhoras e senhores, acabamos de votar, como vocês acompanharam, um projeto do governo de FGs de quase um milhão e meio de reais. deixar claro que todo servidor merece ser bem remunerado. Todo servidor merece. Agora, vocês imaginem a incompetência de um governo, a temosia do governo, depois de quase cinco anos que perdeu o recurso do BID, da Ponte do Centro, vai mover agora os recursos que querem mobilizar a cidade cuja projetos nem de desapropriação tem nas áreas a qual apresentaram. E nem recursos tem para isso. Então, não podemos ser enganados, senhores e senhores, com a forma que o governo vem agindo no nosso município. isso aqui é uma tribuna democrática que nós temos que usar e defender a nossa sociedade. Não posso concordar com isso. Você imagina, nós temos um quadro de profissionais que vão remunerar parte deles e os outros, ou que seja, as palavras que se ouvem por aí, vão ficar a venda na vio. Então, eu lamento essa situação e são um milhão e meio de reais que o governo, mais uma vez, faz com que nós tenhamos aí essa situação de goela abaixo, não por mim, porque eu não voto favorável a essas questões, e o governo demonstra a incompetência depois de quase cinco anos, depois de quase cinco anos, querer reapresentar mais uma vez esses projetos. Então, não posso concordar com isso. Vereador Adriano Pereira. Colegas vereadores, primeiramente, vereadoriense, na comissão mista, votei não em protesto à questão dos projetos que chegam nesta casa de urgência, urgentíssima, e isso aí vai continuar tendo a minha negação aqui, o meu não aprovo, a forma com que chega alguns projetos. Projetos relevantes, em especial, que a gente não tem tempo suficiente para analisar. Eu aqui, dei o meu voto sim em confiança a esses servidores de carreira, e também deixo claro aqui que, com certeza, estes servidores serão agora duplamente cobrados, fiscalizados também por esta casa, vereador Zeca, obviamente, que recebem essa gratificação, mas também dobra a fiscalização sobre eles, e também o dever deles com o nosso município e com as funções e missões que terão daqui para frente. Queria dizer que, lamento, não está sendo acompanhado pelo sindicato da categoria de servidores públicos, não tinha aí um, a princípio, um parecer com relação, do sindicato com relação a este projeto, mas também não vou aqui, vereador Bruno, fazer uma defesa incisiva do sindicato. hoje, inclusive, vou fazer uma crítica. Eles têm tido, estado ausente do contato conosco nesta casa, temos tentado informar sobre algumas questões que tramito aqui, que é de interesse, acredito eu, do sindicato, dos servidores estarem acompanhando, poderiam estar mais próximos ao nosso mandato, ao nosso trabalho, para estar acompanhando as questões aqui que envolvem os servidores públicos. Não estão, a gente tem tentado ser parceiro nesse sentido, então espero que depois não fiquem julgando determinadas ações que a gente busca ter aqui parceria e o aval também, avaliação do sindicato dos servidores. Então, votei consciente aqui porque vereadores, acredito que vão dar essa contribuição e vão ser fiscalizados e cobrados por isso. E lamento, obviamente, como que outras categorias, que outros servidores não tenham essa mesma atenção, mas vamos continuar lutando nesta casa para que tenham também a mesma atenção com relação às demais categorias do nosso município. vereador Becker, também em justificativa de voto. Senhor presidente, demais vereadores, eu quero dizer que votei favorável pelo seguinte, essa equipe de engenharia que tem que acompanhar essas obras, se não contratar os nossos engenheiros da nossa cidade, dar um reajuste para eles, pelo tempo a mais que eles vão trabalhar durante essas obras, vão ter que contratar uma empresa de fora. Eu quero dizer a vocês, uma empresa contratada de fora, quando termina a obra eles vão embora. E quem vai saber como é que foi o andamento dessa obra? Quem vai ser o responsável por essa obra durante, para frente e no futuro? Todos sabemos os andamentos, como é que essa obra foi construída, onde está todas as canalizações, onde está todos os problemas ali, feitos na construção. senhores, e esse reajuste sendo dado, é só esses dois anos de trabalho. Não é para a vida inteira. É um tempo a mais que eles vão trabalhar para acompanhar o serviço da nossa cidade. Essas obras precisam de alguém responsável que seja dentro da nossa cidade. E mais nada responsável do que nossos engenheiros que foram concursados e estão lá trabalhando. Eles merecem sim a contribuição pelo tempo a mais que eles vão estar trabalhando. Contratam a empresa de fora e depois ela vai embora. quem é o responsável? Quem vai saber como foi o andamento dessas obras? Parabéns, prefeito, e parabéns aos engenheiros que vão estar prestando serviço com muita honestidade e qualidade para a nossa cidade. Muito bem, matéria vencida. O espaço democrático, parabéns aos senhores vereadores pela maturidade na discussão da matéria. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 7.477 de autoria do Executivo que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Em discussão, em votação. lembrando que faremos uma extraordinária ainda, mais uma para as redações finais. senhores, em votação. Ok. Aprovado. E a comissão de redação final. Justificativa de voto pelo vereador Adriano Pereira. Primeiro, eu queria deixar uma coisa bem clara. Alguns que fazem algumas críticas por aí. Aqui são três formas de se votar nesta casa. Abstenção, sim ou não. E aqui o vereador eleito pelo voto democrático nas urnas do povo decide o que ele faz. Sim, não ou abstenção. Então, só porque tem alguns aí que gostam de criticar e nunca vamos poder agradar. Se às vezes votamos sim, desagrado a alguns, votamos não, desagrado a outros, abstenção, tem uns que dizem que é em cima do muro, enfim, mas este é o direito regimental que temos aqui. Abstenção, sim ou não. E se alguém não gosta, vai ter que passar pelo crivo das urnas também, fazer uma longa caminhada e vir para esta casa para ter o direito de optar em qual dessas três situações gostaria de votar. Mas, por que abstenção? É um projeto, o vereador Bruno, acredito, talvez seja por isso também, projeto que também chegou em regime de urgência, urgentíssima, não nos foi informado nada sobre este projeto, pelo menos para mim, não houve explicação alguma deste projeto, nem da parte do líder do governo, nem da parte do executivo, acho que poderia sim ter tido uma conversa, um diálogo, sentado com os 15 vereadores desta casa, independente do posicionamento futuro de cada um, mas é um projeto que não é, não fala aqui de nove reais, é nove milhões de reais, quase dez milhões de reais de créditos suplementares aqui. e algumas situações que daí, já lendo por cima, embora não tendo tempo para entender, já vejo aqui quase um milhão de novo aqui para a Secretaria de Comunicação, a gente tem falado tanto nesses gastos de publicidade, na área da comunicação, das propagandas de 400 mil reais para a propaganda da BluMob, de tantas coisas aí, que não sei em que ponto aqui também se contempla essas nossas queixas dentro dessa suplementação. Então, o voto de abstenção é contrariedade às questões de urgência nos casos de projeto que se trata de um volume tão considerável de dinheiro público e pela falta de diálogo também, enfim, porque não teve realmente como compreender algumas questões e algumas por cima, avaliando aqui, são de discordância deste vereador. Vereador Jovino Cardoso também. É um projeto, um foi votado, foi justificado o voto, agora é o outro projeto, foi, na verdade, nós estamos agora, ele foi votado e nós estamos justificando, vocês, é um só, um só, o outro já foi. Isso. Suplementação. Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades, acompanham através dos vossos lares, meus cumprimentos mais uma vez. Está aí, o governo, vou ter contrário já na comissão também, o governo mais uma vez, fazendo com que a Câmara de Vereadores vote os projetos a toque de caixa e eu vim justificar o meu voto contrário. não posso concordar que vão mexer na Secretaria de Obras, serviços urbanos, que são serviços essenciais e muitas dessas pastas estão tirando de um lugar, colocando para outro. Então, senhoras e senhores, fica aí a minha justificativa de voto, votei contrário, porque o governo tem muitos projetos que mandam para cá, nem tem a destinação de recursos, como foi aprovado há pouco tempo aí, outros projetos e esses no valor de quase 10 milhões de reais, sem poder ter clareza das suas ações. E para encerrar, quero deixar claro aqui o seguinte, o último projeto que votamos, anterior a esse, vão fazer com que os servidores da Prefeitura sejam o executor ou a Prefeitura o executor do processo e os mesmos vão fiscalizar. Como pode uma situação dessa? Como pode os servidores, a Prefeitura vai executar e os servidores da Prefeitura que agora ganham os FGs vão fiscalizar essas obras? Cabe, sem dúvida, um questionamento e nós vamos apurar esses fatos no decorrer dos dias. Muito bem. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião extraordinária, já convocando os senhores vereadores para mais uma extraordinária para a votação das redações finais dos projetos aprovados nesta extraordinária. Muito boa noite, muito obrigado a todos. solicito que preparem o sistema para o registro das chamadas. Registrem presença, senhores vereadores, por gentileza, nesta extraordinária para a votação das redações finais. Obrigado. São esses dois, não é? Depois só que é a votação final. Consulto os senhores vereadores para a votação englobada. Alguém tem algum óbvio? Não? Ok. Então, em votação englobada, em única discussão e votação, o projeto, ou melhor, a redação final do projeto de lei complementar 1722 e 7.477. Em votação, senhores. Redação final dos dois. Redação final. Redações finais aprovadas e a sanção do Executivo. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião ordinária, agradecendo mais uma vez aos senhores vereadores e a todos os que nos assistiram. Boa noite. 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 Boa noite.